São 6 horas 8 minutos, nós voltamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião extraordinária da noite desta sexta-feira. Nesta reunião estará em pauta o projeto de lei complementar 46 do governo Zema que trata da reforma previdenciária de alterações na previdência dos servidores estaduais. Em duas reuniões que foram realizadas na manhã e na tarde de hoje encerrou-se a fase de discussão da PEC 55 que também tratava da reforma previdenciária dos servidores estaduais. Neste momento, terceira reunião do dia para discutir o assunto deputado Guilherme da Cunha do Novo faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar a reunião. A deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, os deputados Léo Portela, Leônidio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, a deputada Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis e os deputados Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Guilherme da Cunha, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião com a apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciado o prosseguimento da discussão, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição, nº 55, de 2020, faz uso da palavra para continuar a discutir a matéria, a deputada Andréa de Jesus, que no decorrer de seu pronunciamento suscita questão de ordem, solicitando seja feita chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 39 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Ato contínuo faz uso da palavra para continuar a discutir a matéria, a deputada Andréa de Jesus. A seguir, faz uso da palavra para discutir a proposta, a deputada Beatriz Serqueira, após o que suscita questão de ordem, o deputado Guilherme da Cunha. Na sequência, faz uso da palavra para discutir a matéria, a deputada Ana Paula Siqueira, após o que tem a proposta, sua discussão encerrada. E suposto, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados à proposta 30 emendas de parlamentares, que receberam os números 1 a 30, e o substitutivo do governador do Estado, encaminhado por meio da mensagem número 95 de 2020, que recebeu o número 3. Deixa de receber, nos termos do inciso 2 do artigo 173, combinado com o parágrafo único do artigo 201 do Regimento Interno, as emendas números 1 a 30, por falta de pressupostos regimentais. E nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, encaminho o substitutivo número 3 com a proposta, a comissão especial para aparecer. Anunciada a discussão, em primeiro turno, do projeto de lei complementar número 46 de 2020, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado André Quintão. Esgotado o prazo destinado a essa reunião, o presidente a encerra, convocando as deputadas e os deputados, para a extraordinária de logo mais às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase, da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Prosseguimento da discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 46 de 2020 do governador do Estado, que altera a lei complementar número 64 de 25 de março de 2002, e a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado. Institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a lei número 869 de 5 de julho de 1952 e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão do Trabalho opina pela rejeição do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. Continua em discussão o projeto com a palavra... Continua em discussão o projeto com a palavra para discutir o projeto no prazo de 15 minutos do deputado André Quintão. Deputado André Quintão ainda dispõe de 15 minutos para concluir a sua fala. Se encontra? Encontro, presidente. Fica à vontade, deputado. Então, agora, boa noite, presidente. Boa noite, deputados, deputadas. Eu vou prosseguir aqui a discussão a partir da leitura da ata. Se quem acompanha a TV Assembleia percebeu, na proposta de emenda constitucional, foram apresentadas 30 emendas e um substitutivo. Posteriormente, foi lido que as emendas, substitutivo pelo governo, substitutivo número 3, que as emendas de números 1 a 30 não atenderam os pressupostos regimentais e, por isso, deixam de ser recebidas. O que isso significa? Elas não conseguiram aquele número mínimo de assinaturas, 26 assinaturas, que é o que é exigido para a apresentação de uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, eu quero que os servidores e servidoras prestem atenção, principalmente aquelas entidades que cumpriram, né, esse papel de mediação e negociação com o relator, deputado Cássio Soares. Se o governo não tivesse encaminhado o substitutivo número 3, o que valeria para efeito de votação da PEC seria o substitutivo apresentado no relatório do deputado Cássio Soares. Então, para vocês verem que o próprio governo usou uma estratégia para que, antes da votação em primeiro turno, porque se o governo não tivesse apresentado o substitutivo, talvez nós estaríamos nesse momento não discutindo o PLC, e sim discutindo o encaminhamento da PEC com base no substitutivo do deputado Cássio Soares. Então, a questão colocada foi do governador Zema, porque, infelizmente, a questão das informações nesse mundo de fake news, de tanta confusão, muitas vezes os responsáveis pelas barbáries cometidas ou pelas tentativas de supressão de direitos ou pelos artifícios regimentais, nesse caso especificamente foi um artifício regimental do governo, talvez discordando da proposta do relator deputado Cássio de reduzir a idade mínima de aposentadoria das mulheres, de não permitir a contribuição extraordinária de nativo que ganha pouco, reitero aqui o deputado Cássio fez um bom trabalho na comissão especial, mas parece que o governo não gostou e está usando, então eu alerto as entidades sindicais para que a energia seja dispendida de hoje até segunda-feira nesse trabalho, em relação ao governo, em relação ao bloco democracia e luta, fiquem tranquilos, se regimentalmente for a contraposição de uma proposta e outra, ficaremos com a proposta do relator deputado Cássio, agora nós estamos ainda apostando que a gente possa convencer uma boa parte de deputados e deputadas para que a gente promova aquela ideia original nossa, que era do fatiamento total, deixasse a tramitação das questões gerais previdenciárias para um debate presencial com os parlamentares, com as parlamentares, com as entidades, e a gente pudesse fazer nesse momento apenas o debate referente das alíquotas. Repito aqui, me parece que a maioria dos parlamentares desejariam isso. Eu entendo que como base, muitos parlamentares integram a base de governo, eles também têm um nível de constrangimento. agora, essa responsabilidade da insistência aí é do governador, do governo Zema. E repito, esse não era o momento de tratar matéria dessa natureza. Aliás, tem muita coisa que o governo está fazendo que ele não deveria fazer nesse momento. Como, por exemplo, a ação de despejo e reintegração de posse em campo do meio. imagine, aqui também eu não vou isentar a responsabilidade de parcela específica nesse caso do judiciário, não, que expediu essa ação. Mas o governador, como o chefe maior do Estado, ele tinha argumentos inclusive do comitê que o governador tem com a participação de seus secretários de negociação em ações dessa natureza, que recomendou a não realização da ação de reintegração de posse em campo do meio. O comando da polícia militar pediu para não realizar a ação de reintegração de posse e despejo em plena pandemia, fomentando a aglomeração. Isso é muito grave. E olha, se não fosse a nossa presença lá, fomos eu, deputado Rogério Correia, deputada Beatriz Serqueira, deputado Ulisses Gomes, deputado Odair Cunha, se não tivéssemos ido a campo, também nos colocando sob risco, também nos colocando sob risco, para fazer a negociação direta entre as famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais e o comando local da polícia militar, as consequências poderiam ser imprevisíveis do ponto de vista de um momento de conflito. Então, imagine, no meio de uma pandemia, nós tivemos, e eu até agradeço ao presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que nos auxiliou nesse papel de mediação, de tentativa de mediação com o governo, com demais autoridades, mas não houve essa sensibilidade. Então, é isso, no meio da pandemia, a gente tem que discutir desapropriação de reintegração de posse de um processo que se arrasta há 22 anos, envolvendo pessoas trabalhadoras e trabalhadores rurais, que fortalecem a agricultura familiar, que colocam alimentação de qualidade saudável na mesa de todos nós. Então, é isso que está acontecendo em Minas Gerais, uma agenda negativa. A gente tinha que estar discutindo um plano de recuperação socioeconômica para o Estado pós-pandemia, a gente tinha que discutir o fortalecimento da rede de proteção social pós-pandemia, uma análise, um balanço de como anda a questão da educação à distância hoje em Minas Gerais e seus efeitos, como já preparar o Estado para o momento da vacina, para que a vacina de fato chegue nas pessoas. Nós teríamos tantas pautas para discutir como o BDMG apoiar os pequenos e médios empresários, comerciantes, empreendedores individuais, economia solidária. Era isso que a gente tinha que estar discutindo? Como que a gente ia acelerar a fiscalização sobre esse trabalho perverso que muitas vezes parte da mineração realiza em Minas Gerais? Esse era o debate como influenciar a reforma tributária nacional, como rever essa política de isenção e renúncia fiscal em nosso Estado, como unir forças independente de partido para criação do imposto sobre e aplicação do imposto sobre produtos exportados, essa era a pauta que a gente deveria estar discutindo nesse momento de pandemia, como apoiar as famílias que sofrem mais, famílias mais pobres que perderam precocemente vidas queridas, como apoiar melhor e mais a população de rua, os tratadores de materiais recicláveis, como fortalecer o sistema único da assistência social, como cuidar melhor dos trabalhadores, das trabalhadoras da saúde que se expõem muito mais à pandemia, ao Covid-19, como valorizá-los mais, como efetivar essa belíssima legislação que a Assembleia vem construindo no momento da pandemia e de maneira suprapartidária com a contribuição de vários parlamentares de todos os partidos, mas que, infelizmente, a maioria dessa legislação fica no papel, não está sendo cumprida, essa era a agenda que gostaríamos de estar cumprindo nesse momento. não ter que discutir a reintegração de posse, desalojando trabalhadores e trabalhadoras rurais, discutindo aqui o confisco salarial de pessoas pobres com o aumento de alíquotas, inclusive de nativos. Infelizmente, é essa pauta que a Assembleia se vê às voltas com a discussão nesse momento. mas ainda há tempo, nós temos um tempo de convencimento dos deputados e deputadas que podem também pressionar o líder de governo, o líder do bloco de governo a fazerem essa mediação com o governo de Minas, quem sabe para a gente fazer um grande acordo até semana que vem e votarmos somente a questão das alíquotas, deixando as demais questões para um aprofundamento maior, quem sabe, política é isso, a gente tem que acreditar. Então, espero que ainda prevaleça esse bom senso, que o governo não insista nessa linha. Agora, obviamente, reitero aqui, se insistir, se não ver o espaço do diálogo, da negociação, regimentalmente nós posicionaremos de forma a demarcar sim a nossa posição contrária ao PLC, à PEC, mas também usando os mecanismos regimentais que diminuam a dor, o sofrimento e as perdas dos servidores públicos de Minas Gerais. Isso nós faremos no momento adequado. Inclusive, nós, no caso das propostas em curso, já protocolamos também propostas coletivas do bloco Democracia e Luta, porque no processo regimental, caso o projeto seja aprovado, nós, com certeza, buscaremos, aí sim, numa última tentativa, essa redução de danos, até porque, como disse, para nós, nós temos responsabilidade, o quanto pior não é melhor, é pior mesmo. Então, nós não queremos o pior para os servidores. Infelizmente, essas propostas, elas, principalmente para o servidor que ganha menos, ela vai pesar no bolso, vai pesar no fim do mês, no crédito, na sua conta. Então, nós estamos muito atentos a isso, e fazendo esse debate de maneira muito responsável. Fizemos durante todo o período, desde que as propostas chegaram, conseguimos o primeiro fatiamento, eliminando aquela parte de perda de quinquenho, trintenário, corte de tudo quanto é direito dos servidores, espero que isso não volte nunca mais a tramitar na Assembleia nesse período. Conseguimos que o projeto passasse na Comissão do Trabalho, o presidente da Assembleia organizou um importante seminário ouvindo as entidades sindicais, fizemos as audiências na Comissão do Trabalho, rejeitamos o PLC na Comissão do Trabalho, então nós estamos fazendo a nossa parte ouvindo as entidades. Tempo já acabou? Trinta segundos, deputado André. Trinta, nossa, o tempo voa, teria tantas coisas aqui ainda para abordar, mas eu tenho certeza que os demais parlamentares do Bloco Democracia e Luta estão aí inscritos, eles complementarão aí todas as nossas colocações, temos inclusive extraordinárias aí convocadas, teremos aí o espaço suficiente para esse debate e também, quem sabe, para o convencimento aí dos líderes do governo. Então, obrigado, presidente, pela condução dos trabalhos nessa tarde e nesse início de noite. Obrigado, deputado André Quintão, convido agora a deputada André de Jesus para fazer uso da palavra, mas antes gostaria de transferir os trabalhos para o presidente dessa casa, deputado Agostinho Patrus, que se encontra em plenário. Grata satisfação e honra poder transferir os trabalhos para o nosso querido presidente. Deputado André de Jesus, fique à vontade. Boa tarde, boa noite já, né, nós começamos cedo fazendo a nossa intervenção, trazendo aqui a leitura dessas e desses que estão chegando nessa casa, nessa legislatura, já trouxemos uma série de reflexões sobre a PEC, nossa preocupação com esse momento da pandemia, mas também pensando nessas mudanças constitucionais em que a maioria dos mineiros participa à distância, também trouxemos as nossas preocupações em relação à falta de alternativa do governo do Estado e não também não trazer proposta de receita e a gente vem apontando isso, não sou eu, mas os colegas que me antecederam e agora eu quero aqui fazer uma reflexão pautada no que eu já vinha dizendo, fazendo o recorte de raça e gênero desse processo de reforma da Previdência e aí eu trago o comércio trazendo a pergunta quem o governador elegeu como inimigo apresentando essa proposta. não precisa reforçar que eu sou contra esse modelo de reforma, toda a matéria eu sinto, percebo e demonstrei com fatos e também com dados o quanto as mulheres e nós, mulheres negras, seremos atingidas com essa reforma e aqui eu trago essa pergunta, comecei falando, também já trouxe o quanto os aposentados e o direito dos mais velhos também estão sendo questionados desconsiderando o princípio da solidariedade e aqui eu pergunto quem são os inimigos? Quem é o aposentado? Quem é aquele que adquire por idade, por invalidez, por tempo de contribuição o direito de aposentadoria? ele adquire, nós temos de parar de falar como se o Estado estivesse fazendo favor, né? A aposentadoria é direito, é adquirido pelo trabalho prestado, pela manutenção de todas as políticas públicas que a gente utiliza todo o tempo, porque para nós, negros, pobres, sem a presença do Estado no SUS, com a professora, com a pessoa que acompanha a creche, com as pessoas que dão segurança pública, a gente vai sucumbir, né? Então, os aposentados são esses que contribuíram para que hoje essa casa estivesse de pé, então existe uma diferença política e uma diferença ética entre o que pensa, o que a gente pensa, o que pensa e o que pensa o Partido Novo, o que pensa porque o Partido Novo consegue um servidor que é um aposentado como um peso, um fardo, né? Como um parasita e isso não é real e aí, por outros, já trouxe alguns argumentos para dizer a importância sagrada que é os nossos ancestrais, os nossos anciões, aqueles que preparam o caminho para a gente vir, não são 30 mil coisas, são 30 mil pessoas que merecem dignidade na velhice e aí eu volto a perguntar por que eu digo que a reforma é racista? Nós, negros, morremos em média com 67 anos, estamos vivendo mais? Estamos vivendo mais, né? No início da Constituição da sociedade brasileira a gente não chegava aos 30 anos, estamos vivendo mais, estamos chegando aos 67 da idade, mas morremos antes de aposentar, isso não vai, não vem de longe, nós estamos falando de dados do IBGE, tem dados, principalmente em São Paulo, foi apresentado esses dados, conforme os dados do IBGE, a expectativa média de vida dos brasileiros é de 70 anos, o dos negros são três anos a menos, sendo que a população branca, o índice salta para 73 anos, quando para negros, pardos, cai para 67. Esse dado é importante, nós vivemos três anos a menos que a média branca, e aí por que eu estou trazendo isso? As servidoras que estão hoje na saúde, nos baixos salários, as servidoras que estão na educação também com baixíssimos salários, elas também têm cor, elas têm identidade de gênero e de raça. Não dá para tratar uma reforma da Previdência generalizada e taxando servidor de vagabundo, e eu estou dizendo, são palavras que eu ouvi do presidente da República, são palavras que a gente ouve do governador, de colocar esse sujeito como sujeito privilegiado, que está gozando de privilégios que não são reais. O negro tem que trabalhar mais, porque tem grande parte do seu tempo ele é um trabalho informal. É com esse dado estatístico que eu quero voltar a afirmar o quanto se impõe um tempo de trabalho para a aposentadoria desconsiderando que o negro tem um tempo de trabalho que não será computado, porque nós, negras e negros, trabalhamos muito mais tempo na informalidade, antes mesmo da gente conseguir um trabalho formal de carteira assinada na CLT, para depois dar saltos de ocupar concurso público. Isso é muito recente. O trabalho do negro conta menos por causa da informalidade. Começar a trabalhar na infância, raramente a gente vai chegar aos 67 anos conseguindo comprovar tempo de contribuição ou tempo de Estado para aposentar. Eu não posso deixar de denunciar o mito da democracia racial presente na reforma da Previdência do Estado, porque ela pretende uma alíquota diferenciada para homens e mulheres, mas parte de uma ideia de que os negros e brancos são socialmente iguais, ignorando as diferenças que eu trouxe, mas que o mapa da violência trouxe ainda com mais contundências. As mortes por velhice ainda são raras, estamos morrendo nós mulheres morrendo por ser mulheres, a nossa juventude na fase ativa também morre por violências muitas vezes provocadas pelo próprio Estado, as diferenças nas condições de vida, de bens materiais, renda, acesso a serviços, direitos, eu convido a todos e essa pesquisa, esse diagnóstico eu tenho carregado qual é as principais vítimas do COVID no serviço público hoje, quais os servidores públicos que foram cometidos pelo COVID e vieram a óbito se elas não têm recorde de raça, se elas não têm recorde de gênero. Eu não comprometo só com o servidor, toda alteração constitucional ataca os mais pobres diretamente, porque a reforma compromete a qualidade do serviço público, das políticas sociais, dos Estados e Minas Gerais. Quem acessa esse serviço, a maioria do serviço público no Estado é uma população vulnerável, que não tem como pagar por esse serviço, logo, sim, é a população negra, periférica, que está nos territórios informais, garantir um serviço público de qualidade, passa pelo reconhecimento, pela valorização, pelo investimento na carreira dos servidores do Estado. Um exemplo da violência contra a mulher só será reduzida se houver, de fato, pessoas trabalhando no serviço de acolhimento, nas delegacias. E aí eu volto a perguntar qual é a resposta que o governo do Estado tem para esse nível de violência que vem matando, exterminando as mulheres? Se a gente vem demonstrando, e aí eu referencio aqui tanto a Comissão de Mulheres tem demonstrado, fiscalizando, denunciando, ouvindo as mulheres, ouvindo uma rede ampla, desde intelectuais até servidores do judiciário, do legislativo, o quanto o serviço público de assistência, acolhimento e proteção das mulheres nesse momento é essencial para a gente enfrentar essa violência e essa morte. Com a redução do Estado, que é isso que está se caminhando, isso que está se desenhando, com a redução dos direitos, com a falta de incentivo ao concurso público, qual é a resposta que o governo do Estado dará para essas mortes, para essa violência constante que só cresce? por que o ISEMA elegeu as mulheres como alvo? As mulheres acumulam mais jornadas no trabalho remunerado, aliás, mal remunerado, e aí eu volto a dizer, os menores salários do Estado têm uma massiva, expressiva presença de mulheres e de mulheres também marcadas pela herança racial. No trabalho doméstico, no trabalho de cuidado, isso vai acumulando tarefas que os dados demonstram que as mulheres já trabalham cinco anos a mais do que os homens, isso está superado, superado mundialmente esse debate, e aí nós temos aqui o governador vem e apresenta uma reforma que aumenta em sete anos o tempo para as mulheres conseguirem se aposentar. sete anos a mais de trabalho, sete anos a mais de contribuição, raramente as mulheres conseguem trabalho formal nos primeiros anos de vida, que começa na infância e não acaba mesmo depois da aposentadoria, convida qualquer um dos deputados que estão aqui, deputadas, me dizer se as mulheres que estão nas suas famílias, se elas também não continuam cumprindo tarefas mesmo depois de aposentados. Ele conseguiu a façanha de apresentar um projeto ainda mais cruel que o projeto do Paulo Guedes, isso é inadmissível, isso não permite nos calar, e a gente está aqui desde há quase oito horas direto, trazendo esses elementos que estão tanto lá na PEC e agora espelhamento no PLC, mesmo reconhecendo a diferença entre homens e mulheres, a proposta não encara de maneira contundente a sub-exploração das mulheres, a mensagem do governador não trata nenhuma linha, mesmo com esse substitutivo, não muda nenhuma linha dos aspectos que estavam sendo discutidos aqui na casa, com a maioria do funcionalismo dessa casa sendo mulheres, o debate que nós mulheres estamos vivendo mais, restanalisar se esse viver mais pode ser comparado entre a sinhazinha que pegou covid viajando com viagens internacionais, se reflete na mesma vida das mulheres, das enfermeiras, por exemplo, que estão trabalhando sem cessar um minuto durante a pandemia. Estamos vivendo mais? Quem são as mulheres que estão vivendo mais? Cinco anos a mais do que os homens, o mapa da violência trouxe que cada duas horas uma mulher morre por ser mulher. Os dados se aprofundam ainda mais por ser de raça. 68% eram negras. um aumento de 12%. A reforma da Previdência não prevê isso. Não tem esse olhar. Uma coisa justificativa plausível para restrição demasiada na mulher, se não há uma visão incutida nesse íntimo de um tratamento machista, visando sem prejudicar ao incentivar o sacrifício da mulher em nossa sociedade, em prol dos homens, qual é o objetivo desse aumento da contribuição e do tempo de trabalho de sete anos, se não algo extremamente punitivo e misógino. Por isso, eu junto com outras colegas deputadas do Bloco Democracia e na luta protocolei emendas para que as mulheres não sejam penalizadas. Reagir a isso é um compromisso das mulheres dessa casa, das mulheres do Bloco e aí eu convoco as outras mulheres também a reagir com essa concepção misógino e machista que vem embutida nessa reforma. Passar a boiada, né? Para o novo serviço público é um ônus, um peso que onera a sociedade. Nós precisamos elevar a moral dos servidores porque eles é quem garante que os serviços sociais, que as políticas públicas cheguem na população. Estou reforçando essa fala que a opinião pública precisa ganhar nesse sentido de sensibilização porque quem aqui, quem que está nos acompanhando é a favor da professora do seu filho não se aposentar. Nós estamos falando que a gente morre antes ou da gente de um agente de saúde que vai no bairro que cuida de você que acompanha as políticas principalmente de assistência ela deixa ser deixado minguar quando tiver idoso ter que acumular outras tarefas no mercado informal ou no ou ser carregador de supermercado isso é desumano e o Zema é quase que um anticristo acompanhando os cavaleiros do apocalipse quem é Gustavo Barbosa o secretário investigado na operação da CPI do Rio de Janeiro da Previdência do Estado do Rio de Janeiro quem é porque o senhor Gustavo fugiu da Assembleia Legislativa igual o diabo foge da cruz mandou o senhor Otto Levi e o senhor Igor Eto para ler PowerPoint o que que a criação da MG prevista no PLC 46 pretende afinal é só a possibilidade de capitalização dos fundos da Previdência ou isso tem a ver também com a operação de antecipação de receita ou da venda do nióbio vejam a mesma cartilha do Paulo Guedes tem sido repetida em Minas Gerais colocando as estatais em risco na sanha privatista de acordo com a matéria que uma colega compartilhou comigo recentemente a mesma cartilha que nem o Chile de Pinochet e a ditadura sanguinária que reunia as condições adequadas para um choque de gestão foi tão longe vou pensar aqui no cidadão que paga a conta essa conta de fato precisa ser equilibrada nós não podemos concentrar a renda servidor que ganha quatro quatro mil de salário não concentra a renda quem concentra a renda quem acumula riqueza são os parasitas que não estão nessa lista das servidoras da saúde que não estão na lista das servidoras da educação que não fizeram indecências de reforma que só tira direitos quem concentra a renda no estado de Minas Gerais vamos falar sobre os altos salários vamos se esquivando de discutir não vamos discutir precisa precisa ser repensado tem pessoas que ganham por mês o que quase o dobro de que a pessoa precisa trabalhar um ano inteiro isso dentro do mesmo estado o partido novo está disposto a discutir isso a desigualdade de renda é um grande empecilho no desenvolvimento em Minas conforme a pesquisa o rendimento da pesquisa rendimento pesquisa nacional por amostra de domicílios o PNAD divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística o IBGE é nós precisamos rever os salários rever quem de fato tem privilégio não são não dá para tratar todo mundo no mesmo balaio e agora é um mito do déficit fiscal outro motivo alegado pelo governo de Minas para aprovação ágil da reforma da prevenção esse é o déficit fiscal segundo o secretário de planejamento de gestão o Otto Levy boa parte da crise financeira de Minas é provocada pelo rombo no sistema da previdência dos servidores esse entendimento além de equivocado é extremamente injusto com o funcionalismo público estadual o equilíbrio fiscal do estado se faz com boa gestão com manejo adequado entre despesas e receitas reduzir a despesa e ampliar a receita é a cartilha básica do equilíbrio fiscal aonde que se vê isso na reforma da previdência mas a contribuição do servidor não pode ser considerada como receita livre uma vez que ela é destinada a garantir a aposentadoria a pensão a saúde a assistência social do servidor o governo precisa encontrar outras formas de fazer receita nesse momento é necessário levantar essas questões como necessidade de recuperar as perdas da lei Candir a contribuição efetiva do niobro a taxação de grandes fortunas e aí eu volto a dizer o papel do novo é também criar pontes com a bancada federal para discutir elementos que esbarram diretamente no pacto federativo o papel dos estados e agora os municípios que também ficarão na mão com o estado que se omite que deixa de discutir o que é direito abre mão de direitos nenhum governador está acima da lei tributação efetiva do niobro taxação de fortunas de patrimônio reduzir as isenções que até hoje não foram explicadas como 6 bilhões insensão fiscal de setores que já são privilegiados pelo poder público esses são algumas formas efetivas de aumentar a receita por outro lado eu preciso também questionar o dito rombo da previdência dos servidores para tal imperativo é a realização de auditoria dos fundos previdenciários para onde que foi quem for que foram criados desfeitos por diversos governos de Minas ao longo do tempo antes da criação e extinção de qualquer fundo como agora é proposto pelo governo Zema é importante que saiba o que se tem de recurso o que que tem de recurso hoje na previdência qual a dívida do estado com o instituto de previdência e serviço dos servidores do estado de Minas Gerais e a partir desses dados é para a gente fazer cálculos atuariais ainda é fundamental que essa auditoria seja acompanhada por uma comissão de servidores integrantes do governo aumentar a contribuição de servidores dividir o IPSENG criar outra autarquia o trato de questões previdenciárias como se a proposta da PEC 55 e do PLC 46 é desmontar o atual sistema sem apresentar nenhum estudo prognóstico para o sistema previdenciário dos servidores o caso caso o IPSENG seja transformado em uma instituição destinada somente à gestão de saúde como previsto no PLC 46 perderá seu patrimônio e ainda correrá risco de ser privatizado transformado transformado em um plano de saúde como tanto os outros já existentes e ineficazes do ponto de vista do atendimento aos trabalhadores o que seria hoje em plena pandemia se não fosse o SUS além disso o confisco por meio de tributação excessiva é matéria também regida pela constituição de 81 de acordo com o STF o confisco ocorre quando um conjunto de carga tributária se torna insuportável ao contribuinte para pagar para trabalhar nós podemos lançar os olhos da normalidade de uma legislação que viola direitos fundamentais regulamentados pela constituição os projetos de reforma da previdência nesse caso estão esvaziando o conteúdo democrático que sustenta o Estado democrático direito deixar que alguns pontos como este sejam mantidos como o parecer substitutivo apresentado pelo governo é atentar contra o próprio Estado de direito e as instituições que compõem não falar disso não se posicionar é importante destacar que o governo do Estado não conseguiu responder nenhuma das perguntas apresentadas pelos parlamentares pelos servidores durante o seminário na audiência pública realizada pela Assembleia não se sabe qual é o objetivo da da constituição participação popular não foi possível o exercício pleno da democracia com ampla participação debate com a sociedade servidores públicos durante a pandemia tudo isso foi comprometido minha preocupação com o senhor Gustavo Barbosa foi que foi multado pelo TSE por irregularidades no fundo do Rio Previdência qual a qualificação para esse senhor hoje está responsável pela formulação de projetos que estamos analisando isso também não foi respondido Zema utilizou da mensagem Assembleia na pandemia para justificar em conjunto com o déficit fiscal a reforma da Previdência isso é insuficiente Zema faz em Minas Gerais igual Bolsonaro não ataca a pandemia não ataca a crise econômica mas ataca os servidores ataca o Estado a quem o sustentou durante anos mesmo com várias proposições apresentadas aqui na casa nós enfrentamos uma crise sanitária econômica que ele ainda não apresentou medidas medidas para minimizar isso pelo contrário as propostas que nós votamos aqui na casa deputados e deputadas que poderia ter reduzido muito esses impactos da pandemia nem sequer foram implementados Zema apresenta como única alternativa para a crise fiscal sanitária e política o desmonte do Estado isso a gente vem denunciando desde o início da legislatura e agora aprofundando mais desde a reforma administrativa e agora esse regime de recuperação fiscal como um de reforma de Previdência a destruição da Constituição Federal de 88 ele acusa de gerar uma democracia irresponsável ele está incomodado até mesmo com a Constituição que não se dá para esse tipo de gestão a democracia irresponsável do governador Zema torna a administração pouca e viável Zema vai na contramão do que a pandemia tem nos ensinado austeridade de ausência de ausência do Estado jogar crise no corpo do povo dos mais pobres não tem como sustentar isso uma política de morte e que pesa mais sobre o povo negro como eu já como disse Silvio de Almeida durante uma entrevista ser antirracista é incompatível com a defesa de políticas de austeridade quando é que vamos assumir que nós temos um governo de austeridade um governo de austeridade é um governo racista promove morte promove necropolítica cruza os braços diante a morte das mulheres cruza o braço diante da fome que está batendo a porta das pessoas a reforma da previdência vai agravar ainda mais a crise e aumentar a líquida também para os servidores inativos retirando seu poder de compra atingir a economia local a economia dos municípios mineiros as famílias dependem dessa renda para sobreviver os idosos e as idosas hoje mantêm famílias inteiras não é um momento de discutir reforma mas não é um momento nem de retirar direitos retirar o poder de compra essa renda mínima que entra nas famílias é que ainda mantém vários comércios do interior esse mercado que só ronda em torno das lojas do governador Zema não é a realidade do estado tem outras economias que precisam desse suporte da remuneração de servidores diversos diversos temas complexos estão no PLC na PEC enviada a criação da previdência complementar a criação da autarquia MGPREV com pouca experiência no parlamento é possível observar que cada um desses temas demandariam dias meses de debate ouvindo-se intelectuais ouvindo-se a sociedade os usuários do serviço público não é uma relação de trabalho entre servidor e o Zema o desmonte do IPSEG a criação de fundos que merece debate amplo precisamos entender essas criações de fundo para que como será usado o governo federal pelo contrário tem trabalhado para desaparecer com uma série de fundos a gente aqui está precisando entender aonde queremos chegar tem vários pedidos de informação durante toda a tramitação que estão sem resposta né essa reforma da previdência é um ataque frontal àqueles que prezam serviço para a população não resolver a crise de Minas Gerais solicitei uma série de informações imprescindíveis na análise do PL e que até hoje não foram respondidas pela secretaria de governo empresas de fazenda quero trazer alguns aqui reforçando isso assim todo o processo todo o procedimento que a gente adotou previsto no regimento previsto na normativa dessa casa não serviu não serviu porque o Estado não respondeu ignora isso qual é o valor total da contribuição previdenciária retida dos servidores mesa a mesa em 2020 individualizada para o poder o poder executivo separando a polícia militar servidores civis ativos aposentados especialistas quero crer que o governo tem essas informações quero crer que o governo tem analisado cada um desses itens para chegar à conclusão e apresentar esse PLC e essa PEC essa mudança no regimento esses vários temas que vieram junto com a reforma da Previdência outro requerimento que também sem resposta o silêncio do Estado não só incomoda mas também deixa levanta a hipótese de ilegalidade qual é o valor total pago a título de pagamento de aposentadorias e pensões mês a mês em 2020 individualizado para o poder o poder executivo separando a polícia militar servidores civis ativos aposentados pensionistas outro requerimento é a lei federal estabelece uma média de 14% para o cálculo de alíquota eu gostaria continuo a solicitar que fosse enviada para apreciação dos parlamentares uma nota técnica com informações detalhadas sobre o cálculo que estabeleceu esse percentual de alíquota progressiva estabelecida nesse projeto o projeto também prevê o aumento de sete anos do tempo de contribuição das mulheres reforço aqui o que eu pedi para o requerimento como o governo do Estado chegou nesse número foi levado em consideração a jornada não remunerada exercida pelas mulheres segundo a nota técnica do IPEA as mulheres trabalham cerca de 5,4 horas a mais do que os homens por essa razão eu gostaria de solicitar a nota técnica apresentando informações detalhadas a expectativa de vida remuneração tempo de contribuição e outras informações que são pertinentes para a gente avaliar para chegar nessa conclusão de que elas precisam trabalhar sete anos a mais sete anos a mais de contribuição de que professora não vai aposentar com menos de 40 horas presidente eu queria saber quanto tempo ainda tem vossa excelência ainda tem 27 minutos de pronunciamento vou organizar aqui as informações detalhadas sobre a expectativa de vida das mulheres a remuneração existe um comparativo as mulheres são os mais altos salários do estado em que categoria essas mulheres estão tempo de contribuições e outras informações são pertinentes que demonstram a necessidade desse aumento de tempo qual é o impacto na vida das servidoras com esse aumento e aí eu já caminho para as minhas reflexões em relação a esse processo até chegar nesse substitutivo ontem durante a reunião na comissão especial da PEC nós recebemos esse substitutivo sobre a insigna atender a técnica legislativa aperfeiçoando o texto original encaminhado de forma a obter maior clareza objetividades pontuais a proposta minha equipe está analisando o texto e aparentemente as tais modificações não alteram significativamente o conteúdo dos projetos deputada Andréia a deputada Beatriz Serqueira pede uma parte a vossa excelência sim eu só terminar essa frase eu concedo a minha companheira e também companheira de bloco e de luta a deputada Beatriz Serqueira então fomos surpreendidos com essa chegada da mensagem do governador tínhamos a expectativa que de fato houvesse alguma alteração que pudesse amenizar todos esses danos que a gente identificou até o momento com a proposta da emenda constitucional 55 ou seja o governo mudando sua proposta jogando no lixo todo o seminário todo o debate todo o esforço dessa casa seminário duas audiências públicas que nós fizemos para discutir a PEC 55 PL 46 que também trata da previdência e aí não fica a palavra que fica pergunta que não quer calar qual o objetivo desse substitutivo que segurança nós temos agora para avançar com essa tramitação presidente e colegas e com isso eu concedo a parte a deputada Beatriz Serqueira com a palavra de interesse de interesse de todos nós a carta aberta aos deputados e ao governo de Minas reforma da previdência do servidor do núcleo mineiro da auditoria cidadã da dívida acho que esse momento de discussão no plenário é muito propício para que nós possamos trazer todos os elementos necessários ao debate e eu vou ler um breve trecho dessa carta a auditoria cidadã da dívida entidade sem fins lucrativos tem cumprido importante papel na realização de estudos e atividades a respeito do endividamento público federal estadual e de alguns municípios tendo identificado uma série de mecanismos que geram dívida pública sem contrapartida alguma ao país ou à sociedade como pode ser visto em nossa página auditoriacidadã.org.br o estado brasileiro a partir da década de 1990 por meio de emendas à constituição para fazer agenda em conformidade às determinações do fundo monetário nacional e do banco internacional e do banco mundial com o consenso de Washington vem sofrendo um desmonte em sua política social com a retirada de direitos básicos constatamos também um ataque àqueles que devem prestar um serviço digno à população qual seja um ataque ao serviço e principalmente ao servidor público não obstante as notícias veiculadas na grande mídia comercial sempre conectarem o aumento do endividamento público aos gastos públicos e a necessidade de seu controle e redução do estado essa base informativa não se mostra correta apesar do falso discurso sempre repetido pelos governos e pela grande imprensa de que existiria um grande rombo na previdência por causa dos servidores públicos na realidade o grande vilão no orçamento é o gasto com a dívida pública que não tem servido para financiar investimentos mas sim principalmente para subtrair recursos e destiná-los para bancos e grandes investidores o caso de Minas Gerais não é diferente ao mesmo tempo em que o governo alega ser necessário se fazer uma reforma da previdência sacrificando os direitos das servidoras e dos servidores para economizar entre aspas 32 bilhões de reais em 10 anos nada se fala sobre o fato de que de 1997 a 2019 o estado de Minas Gerais já pagou 46 bilhões de reais para a União a título de juros e a amortização de uma dívida entre aspas cujo valor inicial era de 15 bilhões de reais sendo que cerca de um terço deste valor sequer era dívida pública não correspondia mas correspondia desculpa mas correspondia ao passivo dos bancos estaduais privatizados cujos passivos foram transformados em dívida entre aspas no denominado esquema PROES ou seja além de legítima a dívida já foi paga mais de 3 vezes e o pior apesar deste vultuoso pagamento a dívida foi eliminada ou se reduziu pelo contrário aumentou para 94 bilhões em 2019 ou seja essa dívida já foi paga mais de 3 vezes e mesmo assim seu estoque se multiplicou por mais de 6 vezes então deputada Andréia eu recebi esse documento vou compartilhar no nosso no nosso bloco se algum outro deputado quiser está à disposição ele é bem completo tem toda uma um estudo que evidente não vou apresentá-lo na íntegra mas eu gostaria de compartilhar com vossa excelência porque esse tem sido o nosso esforço desde o início não da discussão sobre a reforma mas desde o início da discussão nossa quando eu vossa excelência e outros deputados em primeiro mandato e os demais colegas foram reeleitos para essa legislatura nós temos alertado e dito permanentemente que o problema não é o servidor e agora nesse momento que o problema não é a previdência dos servidores mas como eu tenho dito o governo mexe nos 2 bi que ele afirma que vai economizar ao ano para não mexer nos 13 bi de isenções e renúncias de receita nós queremos que ele mexa nos 13 bi e é por isso que nós embora um dia inteiro de atividade de plenário não arredamos o pé e vamos continuar fazendo a discussão e vamos continuar fazendo a disputa dessa pauta porque eu não quero que mexa com a professora eu quero que mexa com a locadora de carro que paga 1% de IPVA eu represento a professora eu não represento a locadora com seu privilégio de pagar menos impostos em relação a todos e todas demais mineiros e mineiras do nosso estado agradeço a gentileza deputada Andréia de Jesus pela parte muito obrigado deputada Beatriz Cerqueira retornamos a palavra a deputada Andréia de Jesus obrigada presidente obrigada deputada Beatriz contribuiu muito a gente está desde cedo aqui trocando informações crescendo junto ocupar a tribuna não é coisa simples mas construir as coisas de forma coletiva nos dá muito mais segurança eu havia comentado justamente de quanto a gente foi surpreendido ontem com a chegada do substitutivo que o governador encaminha a dúvida ainda continua parece que o governo não gostou da proposta do colega Cássio que fez um esforço em melhorar o que não o que não consegue melhorar né mas ele fez um esforço de elaborar com a casa e a apresentação desse substitutivo deixa dúvidas se o governador ainda consegue dialogar com a sua base aqui na casa ou se ele ainda tem base né vou aproveitar se ele ainda quiser fazer adequações técnicas era bom pedir a retirada dos projetos para fazer novamente porque se eles estão violando normas constitucionais como as que eu mencionei é precisa ser revisto também lamentamos profundamente a aprovação do PLC na comissão de fiscalização financeira e orçamentária a deputada Maura Serrano apresentou um novo parecer nessa comissão não trouxe avanços em relação ao parecer aprovado anteriormente pela comissão de constituição e justiça infelizmente o texto aprovado mesmo tendo sido apresentado uma relatora uma mulher não trouxe nenhuma mudança em relação à idade da aposentadoria das mulheres mudanças nessa exigência de concessão de pensão por morte são violações diretas ao corpo da mulher a história que a gente vem construindo de direitos porém eu acho que é uma derrota do governador e diante disso a proposta do deputado Elita Arquindo prevendo alterações da alíquota soma a outras derrotas porque ele vem apresentando já um avanço de reduzir de 11% a 16% quando a proposta do governador a proposta de origem era uma alíquota maior do que a própria norma federal vinha prevendo de 13% a 19% nós da oposição nós da oposição tem um tema muito complexo para ser analisado até a data fixada pelo governo federal né para se manifestar favorável desdobramento nós propostos questões ligadas a percentuais contribuição sendo apreciadas separadamente poderia ter sido uma proposta que avançasse na casa né pensar que a alíquota já é muito nesse momento que as pessoas já tem a sua renda comprometida deu o relatório do deputado Célinhos Trossel que foi relator né do PLC 46 né na comissão de trabalho trouxe um detalhamento bastante refinado sobre a situação financeira e fiscal do trabalho ele expressa de modo bastante evidente as preocupações da maior parte dos parlamentares nos termos do PLC mas também a realização dessa discussão no contexto de uma pandemia mundial em que a participação ficou visivelmente prejudicada e a gente volta a afirmar isso e eu comecei a minha fala hoje pela manhã trazer nessa reflexão o quanto aí nos surpreende que mesmo durante todo esse tempo que a gente estava defendendo o direito da participação sofrendo ameaças do governo federal de fechar o congresso de fechar o STF as medidas protocolos que foram impostos pela pandemia ainda continua ameaçando ameaçando a democracia a participação as grades a exceção tramitar em regime de exceção é sempre muito ameaçador e para finalizar presidente eu queria também trazer a voz dos sindicatos e não quero aproveitar esses últimos momentos do meu pronunciamento trazer uma carta fazer a leitura de uma carta seguindo o exemplo da deputada Beatriz também usar esse espaço para dar voz para esses que nesse momento não pode estar presencial aqui e mais de 20 sindicatos assinam essa carta endereçada ao senhor presidente Agostinho Patrus presidente da Assembleia Legislativa é com muita apreensão que o funcionalismo público estadual recebe a notícia do encaminhamento a essa casa pelo Poder Executivo das propostas legislativas referentes à reforma da Previdência nos Estados Minas Gerais a proposta encaminhada pelo Executivo extrapola muito o objeto de simples adequação a determinada determinados preceitos da emenda Federal 103 de 2019 estabelece alterações substanciais estruturais no regime de Previdência dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais na assistência médica na prestação dos seus seguros no estatuto dos servidores civis do Estado citamos por exemplo a proposta de dividir o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e o PSEG em dois institutos distintos destinados uma contribuição previdenciária em outra assistência médica separando assistência de saúde um modelo que impacta diretamente tanto na manutenção dos benefícios previdenciários tanto na prestação do serviço pelo qual os servidores contribuem o sindicato continua A proposta não só limitou as alterações das alíquotas os critérios de aposentadoria estendeu-se as alterações legais pretendidas a diversos direitos dos servidores como retirada de férias prêmio adicionais por tempo de serviço promoção e progressão da carreira alterações de critérios para concessão de vantagens gratificações acréscimos peculiares bem como conforme já dito a toda estrutura que hoje também a previdência e a assistência médica do funcionalismo deste modo as propostas legislativas excedem muitas matérias relativas à reforma da previdência e qualquer tramitação perante essa casa corre o risco de suprimir o debate e com isso restarem aprovadas propostas incompatíveis com os anseios do funcionalismo público e de toda a sociedade ademais toda a população mineira se encontra no contexto de pandemia do covid-19 com crescimento exponencial da infecção por infecção pelo coronavírus atingindo diretamente marcas recordes no número de mortes inclusive em comparação com o mundo e se impede presidente até mesmo o comparecimento pessoal dos próprios deputados da assembleia dizem os sindicalistas quanto mais os servidores públicos restringindo portanto o debate democrático se necessário utilizar-se de outros meios de participação por vezes menos ágeis e efetivos estes são apenas alguns impactos direto da pandemia no entanto nesse contexto o servidor dentro da sua estrutura familiar assumiu muitas vezes o papel de mantenedor da subsistência devido à estabilidade ao menos jurídica de sua relação de trabalho que ele torna capaz de promover o suporte necessário de todos os demais da família que nesse momento sofre a perda da remuneração do emprego dessa forma uma reforma que vem sacrificar ainda mais direitos gerará impactos em toda a coletividade não somente aos servidores públicos os sindicatos afirmam demais a pandemia traz consigo constante ameaça à saúde dos servidores e de seus dependentes motivo pelo qual uma reforma que vem atingir a capacidade de prestação de assistência médica hoje realizada pelo IPC que aumenta ainda mais a insegurança angústia o medo do trabalhador do setor público em ter o atendimento necessário caso necessite há diversos outros fatos que fazem com que a reforma da previdência no estado de Minas Gerais devem ser debatidas de forma ampla com devido espaço para debate levando em consideração a realidade do funcionalismo público que aqui está submetido são alguns deles que citam o parcelamento do salário há cerca de quatro anos a não concessão de reajuste periódico à categoria o não pagamento do 13º na sua data correta dentre outros diversos problemas remuneratórios e de condições de trabalho que já recaem sobre servidores públicos desse modo o servidor público do estado de Minas Gerais já se encontrava antes mesmo da pandemia no estado de vulnerabilidade e fragilidade social vindo a agravar ainda mais com o atual problema de saúde mundial enfrentado por todos nós portanto a previdência representa o planejamento de um futuro do servidor assim como a evolução de sua carreira com pleno exercício de seus direitos funcionais representa o servidor poderá levar consigo quando a sua aposentadoria quando de sua aposentadoria após anos de trabalho dedicado a serviço público deste modo o oferecimento da proposta tal como realizada colocada todo esse planejamento representa o futuro em risco eminente motivado pelo qual deve ser debatida para o estudo de soluções que não venha sacrificar ainda mais o serviço público do estado e que conforme já dito encontra-se em estado de vulnerabilidade e fragilidade eu estou terminando aqui presidente mas os sindicatos há mais de 20 sindicatos e organizações sindicais associações que assinaram eles concluem que por fim cabe salientar que a demora no envio da proposta legislativa partiu do próprio poder executivo que tinha competência para o envio não sendo razoável que o legislativo o funcionalismo público e toda a sociedade seja tolido em razão dos prazos curtos a que não deram causa do direito a um debate amplo democrático efetivo acerca da reforma da previdência e das superações dos direitos pretendida pela mesma e da supressão dos direitos pretendidos pela mesma diante de todo exposto vem as entidades sindicais que aqui subscrevem representantes servidores públicos do estado de Minas Gerais requer que seja excluída da pauta de discussões da assembleia legislativa as propostas encaminhadas pelo poder executivo referentes a reforma da previdência e aos objetos correlatos a fim de oportunizar o seu debate amplo democrático efetivo com todo o funcionalismo público e a sociedade civil eu finalizo aqui o meu pronunciamento presidente colegas dizendo o quanto reforça na carta dos sindicalistas o que a gente vem demonstrando nós ainda estamos inseguros em votar uma reforma mudanças no regime de previdência do estado considerando todos os elementos que nós trouxemos que é extremamente necessário debater com qualidade mas principalmente o método e o conteúdo aqui se misturam esse momento da pandemia o desafio de se pensar como ampliar a participação da Assembleia Legislativa com todos os desafios que o momento nos exige também pede tempo e tempo é uma sabedoria nós estamos discutindo pactos geracionais que exigem sim equilíbrio entre aqueles que já passaram pelo serviço público e aqueles que ainda estão e os que virão qual é o futuro que nós queremos para o estado de Minas Gerais e por isso é extremamente necessário que a gente também use do tempo com sabedoria que essa casa possa ter condições de criar uma participação que não de forma alguma seja pautado pela exigência que não nos cabe se tem prazo até janeiro que a gente pense formas de participação qualificada a insegurança do governo em apresentar um substitutivo no dia de ontem demonstra que o texto de fato precisa ser amplamente debatido se a gente com todo o esforço com seminários audiência é fomos surpreendidos com o estado não satisfeito com os nossos relatórios a gente precisa de fato envolver muito mais a sociedade civil para compreender o que está o que está em jogo o futuro do serviço público e de todos aqueles que precisam do SUS que precisa da saúde que precisa do professor precisa da educação pública precisam também compreender o que nós estamos decidindo aqui as mudanças na constituição é algo muito muito grave e precisa de fato de espaços qualificados para não ficar só sobre a responsabilidade dos eleitos e a pouca participação dos eleitores eu concluo o meu pronunciamento já com a voz falhando porque nós mulheres negras nós povo pobre que precisa de serviço público não fala só por mim falando por essas que me antecederam mas também por aqueles que virão e precisam precisam garantir voz nessa casa e eu estou aqui defendendo de fato mais do que um debate que ainda não está nítido é a condição de participação das pessoas com o nível de informação que nem eu ainda tenho para votar esse projeto de lei e também para definir o futuro dos servidores do Estado de Minas Gerais obrigada presidente essas são as minhas palavras muito obrigado deputado Andréia de Jesus pelas palavras de vossa excelência vamos passar agora a palavra a deputada Ana Paula Siqueira por favor com a palavra com muita alegria deputada Ana Paula Siqueira deputada Ana Paula Siqueira com a palavra temos problema com a deputada Ana Paula Siqueira passamos então a palavra ao deputado Virgílio Guimarães com a palavra para discussão deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado deputado Virgílio Guimarães abre mão passamos então a palavra a deputada Beatriz Serqueira com a palavra para encaminhar a votação desculpa para discutir deputada Beatriz Serqueira presidente então novamente boa noite eu não vou abrir mão não quero aproveitar esse momento de discussão do projeto de lei complementar para continuar compartilhando com todos nós nessa noite de sexta-feira na nossa terceira reunião extraordinária os posicionamentos de câmaras municipais por todo o estado de Minas Gerais que entenderam a gravidade da reforma da previdência se posicionaram e encaminharam a assembleia legislativa posicionamentos e solicitações para que nós nos posicionemos mas antes de retornar de voltar a compartilhar essas informações no meu primeiro pronunciamento eu tive a oportunidade de compartilhar a moção aprovada pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso Crucilândia Araçuaí Santa Luzia Minas Novas Ouro Preto Turmalina Coronel Fabriciano Poços de Caldas São João Del Rey Natalândia Caratinga foram os posicionamentos das câmaras municipais que eu tive a oportunidade de compartilhar na minha primeira fala mas antes eu queria nós temos aqui 36 participantes aqui pelo nosso chat pelo Zoom na verdade que é onde a gente faz nosso plenário virtual então eu queria compartilhar com os colegas uma preocupação é isso mesmo que nós faremos nós vamos acabar com o Ipseng é essa responsabilidade do voto de cada um de nós quando esse projeto de lei complementar for a plenário o Ipseng exerce o seu trabalho com zelo e perfeição apesar de muito sucateamento apesar de dificuldades enfrentadas ao longo de sua história o Ipseng é um patrimônio dos servidores isso não é no sentido figurado o Ipseng a história do Ipseng começa com a iniciativa dos servidores públicos de fazer a sua caixinha e depois ao longo do tempo ou seja com o dinheiro do servidor público então ao longo do tempo vai se transformando a legislação vai avançando na proteção de direitos até que o Ipseng consegue ser esse ente completo que garante a política de seguridade social eu perguntei muitas vezes todas as vezes que eu tive oportunidade na verdade aos representantes do governo aos deputados que falavam defendendo o projeto nas comissões qual é o estudo técnico qual é o balanço que o governo tem de que o Ipseng não deu certo e por isso tem que criar outra coisa ninguém me respondeu aliás essa é uma observação que eu faço desde a minha primeira intervenção a dificuldade de ter respostas de conteúdo nós não temos deputado Andréa de Jesus trouxe vários elementos nós pedimos estudos nós pedimos impactos nós pedimos informações técnicas que não são trazidas então assim somos nós que vamos ficar essa legislatura que vai ficar com o peso de acabar com uma instituição centenária construída pelos servidores públicos eu sou uma deputada de primeiro mandato tem vários colegas que tem vários mandatos sabem do zelo e sabem da luta em defesa do Ipseng que é feita cotidianamente pelos servidores públicos não só os próprios servidores do Ipseng o sindicato o SIS Ipseng mas todos os servidores e esse é o ponto inclusive em que a reforma da previdência vai atingir aqueles servidores que não são efetivos porque o Ipseng ele também oferta assistência à saúde aos trabalhadores designados então se nós falarmos da educação são mais de 100 mil designados hoje fora outras categorias profissionais eu nunca sei de cor o número de designados em outras categorias mas olha só é um volume enorme de pessoas e essas pessoas sequer foram consultadas porque para o governo os sindicatos não servem eu estive numa audiência pública com o secretário de administração com uma audiência pública na comissão de administração pública em que eu ouvi isso do próprio governo o governo questionando a legitimidade dos sindicatos ou seja não reconhece aquelas instituições como entidades legítimas que são para representar os interesses dos seus representados o sindicato o governo não reconhece estudos ele não apresenta vai ficar nas nossas costas enquanto a Assembleia Legislativa acabar com o Ipseng porque é isso que vai acontecer porque se você retira o projeto de lei complementar retira o patrimônio que hoje está no Ipseng nada o governo falou sobre devolver o dinheiro que já havia sido retirado do caixa do Ipseng para em 2014 foi por uma ação discricionária do governo do estado à época porque o Ipseng ele é superavitário todos nós recebemos o estudo produzido pelo sindicato de servidores do Ipseng o Sisi Ipseng demonstrando os números assim diferente do governo que não apresentou estudo nenhum o Sisi Ipseng nos apresentou um estudo técnico com os números demonstrando que ele se sustenta que ele é superavitário e portanto o que vai explicar como é que a gente vai passar os próximos dois anos e meio explicando para os servidores por que que nós tiramos o patrimônio do Ipseng por que que nós o enfraquecemos quebramos a seguridade social que é esse tripé ofertado hoje pelo Ipseng e portanto abrimos as portas para ele deixar de ser um patrimônio dos servidores e se aproximar mais daquele perfil de plano de saúde do mercado do qual o servidor com o salário que tem não consegue alcançá-lo não é os servidores não conseguem alcançar um plano de saúde familiar das empresas que estão no mercado né e se eles não conseguem os baixos salários explicam isso o fortalecimento do SUS é uma pauta que nós sempre defendemos mas o direito do servidor continuar com aquilo que ele ajudou a construir e que ele co-participa de toda assistência saúde que é prestada a ele agora não é então eu quero na verdade assim antes de passar compartilhar as informações eu quero fazer um apelo aos colegas deputados eu sei que a gente tem posicionamentos diferentes e o parlamento é isso se fosse tudo igual não era parlamento mas nesse um ano e meio de mandato eu pude perceber que existe uma capacidade de convergências então eu estou fazendo um apelo eu vou retornar esse apelo no momento do encaminhamento projeto de lei complementar para que nós não façamos a destruição do IPSENG porque na prática é isso a síntese final desse desmembramento proposto pelo governo dessa ideia da criação de fundos que o governo também não explicou não tem nenhum estudo apresentado demonstrando porque a criação desses fundos é mais viável do que a manutenção da estrutura como está não tem nada técnico são opções políticas e como são opções políticas nós também temos o direito de ter as nossas opções políticas e eu acho que a nossa opção política é a preservação é a preservação do nosso instituto valeria a pena também quando a gente teve fundo a gente enfrentou eu era dirigente sindical à época mas a gente enfrentou um projeto de lei do governo que foi vitorioso à época acabando com fundos pegando o dinheiro do Fumpeng e colocando para o custeio do Estado e aí cinco anos seis anos depois sete anos depois a gente cria fundos olha a instabilidade a gente vai fazer política previdenciária de seguridade a cada gestão a cada legislatura não dá certo porque as questões relacionadas à Previdência elas são geracionais elas precisam ser pensadas de longo prazo de modo a cumprir é um pacto social a Previdência é também um pacto social aquele trabalhador que contribui para a Previdência ele faz um pacto tem um acordo quando ele sabe quais são as regras do jogo e essa ideia de ficar mudando regra do jogo no meio do jogo quebra um pacto importante desse trabalhador no nosso caso do servidor público feito ao fazer o concurso no caso da Previdência própria ao ser designado no caso do do Ipseng em relação à assistência à saúde então assim eu sei que nós estamos o dia inteiro em debates mas eu queria muito fazer um apelo para que os deputados e deputadas todos recebem demanda quando tem um descredenciamento de hospital quando tem um problema do Ipseng eu já disse isso uma vez em plenário demandas dos servidores públicos não é demanda de um parlamentar ou de uma parlamentar é uma demanda de todo mundo porque todos tem na sua base e na sua eleição como deputado o voto de servidores públicos e servidoras públicos então esse debate é do conjunto na minha opinião dos deputados e deputadas então eu queria deixar muito esse apelo para que a gente compreenda quando a Assembleia aprovou o subsídio como forma de remuneração foi a educação não se recuperou até hoje tanto é que se vocês pegarem o contra-cheque de uma professora vocês pegarem o contra-cheque de um servidor efetivo de qualquer outra área vocês vão identificar que esse servidor vai possuir direitos que a professora não possui porque foram todos retirados naquela votação em 2011 marcou marcou as pessoas com 20 25 anos de serviço que já estava ali com uma expectativa de final da carreira que voltou para o início da carreira então eu acho que se nós pudermos enquanto parlamento impedir que situações como o desmembramento e portanto na minha avaliação vai ocasionar a destruição do Ipseng eu acho que nós deveríamos fazê-lo então eu deixo esse apelo para o debate para a reflexão porque nós vamos conviver com essa responsabilidade durante toda a legislatura em relação a um patrimônio que é dos servidores públicos superavitário que dá certo que poderia estar melhor se tivesse mais políticas de concurso público políticas de concurso público fortalecem previdência própria o que fortalece previdência própria é concurso público é você ter mais gente contribuindo mas se nós não tivermos gente contribuindo e se ao contrário nós optarmos por fortalecer mais uma previdência complementar do que a previdência própria nós estaremos inclusive desidratando a previdência da massa dos servidores públicos que é uma massa de baixos salários né mil e quinhentos reais salário mínimo professor universitário que tem vencimento básico inferior a salário mínimo a professora que tem um vencimento básico de mil novecentos e oitenta reais né dessas pessoas essas pessoas não vão para a previdência complementar essas pessoas ficam na previdência né e é preciso que a gente tenha esse olhar então eu queria deixar essa reflexão não sei quantos dos nossos colegas estão tiveram condições né de estar acompanhando de estar ouvindo aqui o quórum está alto tem mais de 30 parlamentares mas eu deixo essa essa reflexão e vou retornar com ela em todas as oportunidades que eu tiver para fortalecer esse papel do CINDIUT do CINDIUT não do IPSEG do CINDIUT também eu procuro fortalecer na luta em defesa da educação que já tem um dia inteiro de atividades parlamentares então a gente troca uma palavrinha ou outra mas é bom que a gente fortalece as duas eu quero agora então presidente continuar a minha tarefa de dar voz às câmaras municipais que tiveram o trabalho de se posicionarem em relação em relação ao debate da reforma da previdência deputada andréia eu estou vendo aqui pelo chat que a senhora quer uma parte vossa excelência deputada andréia pedindo uma parte a vossa excelência passo a palavra a deputada andréia de jesus obrigada deputada beatriz serqueira de fato eu pedi a parte para complementar dando voz também como a senhora tem feito dando voz àqueles que não estão na casa nós também recebemos uma carta da auditoria cidadã e aí eu peço a parte para fazer a leitura contribuir também para o debate nessa leitura da auditoria núcleo mineiro de auditoria cidadã da dívida carta aberta aos deputados e ao governo de minas gerais reforma da previdência dos servidores e aí começa senhores deputados e deputados auditoria da dívida entidades sem fins lucrativos tem cumprido um importante papel na realização de estudos e atividades a respeito de endividamento público federal estadual e de alguns municípios tem identificado uma série de mecanismos que gera que geram dívida pública sem contrapartida alguma ao país ou à sociedade como pode ser visto na página da auditoria .org.br o estado brasileiro a partir da década de 90 por meio de emendas à constituição para fazer agenda em conformidade a determinações do fundo monetário nacional e do banco mundial com o congresso de Washington vem sofrendo um desmonte em sua política social com a retirada de direitos básicos constatando também um ataque àqueles que devem prestar serviço digno à população ou seja ataque a serviço e principalmente ao servidor público não obstante as notícias vinculadas na grande mídia comercial sempre conectaram o aumento e o endividamento público aos gastos públicos e a necessidade de seu controle e redução do Estado essa base informativa não se mostra correta apesar do falso discurso sempre repetido pelos governos e pela grande imprensa de que existiria um grande rombo na previdência por causa dos servidores públicos na realidade a grande vilã ou o grande vilão do orçamento é o gasto com a chamada dívida pública que não tem servido para financiar investimentos mas sim principalmente para subtrair os recursos e destiná-los para bancos e grandes investidores no caso de Minas Gerais não é diferente ao mesmo tempo que o governo alega ser necessário fazer reforma da previdência sacrificando os direitos dos servidores e servidoras para economizar entre aspas 32,6 bilhões em 10 anos nada se fala sobre o fato de que desde 97 a 2019 o estado de Minas Gerais já pagou cerca de 46 bilhões para a União a título de juros amortizações de uma dívida entre aspas novamente cujo valor era de 15 bilhões sem que cerca de um terço desse valor sequer era dívida pública mas correspondia a um passivo de bancos estaduais privatizados cujo o passivo foram transformados em dívidas no denominado esquema proés ou seja além de legítima a dívida foi paga mais de 3 vezes e o pior apesar desse vultuoso pagamento a dívida foi eliminada ou reduzida não pelo contrário aumentou para 94 bilhões em 2019 ou seja a dívida já foi paga mais de 3 vezes mesmo assim seu estoque se multiplicou por mais 6 vezes todos esses 46 bilhões enviados por Minas ao governo federal serviram para a União pagar a sua também questionável dívida que beneficia principalmente bancos e grandes investidores a União poderia e deveria ressarcir os estados pelo que pagaram a mais em suas dívidas além de ressarcir também os prejuízos referentes às perdas do estado de Minas Gerais com a lei Candir lei complementar de número 87 de 13 de setembro de 1996 a qual isentou de ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e serviços a exportação de produtos primários e semi-elaborados beneficiando principalmente as grandes empresas no setor primário exportador e gerando prejuízo acumulado de 135 bilhões a Minas Gerais valor este reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 25 do Distrito Federal recentemente o governo governador Romeu Zema fechou um acordo nefasto com a União e suprimiu o Tribunal Federal nefasto com a União e o Supremo Tribunal Federal para aceitar em relação à lei Candir o recebimento de apenas 8,7 bilhões da União em suaves prestações até 2037 com relação a esse acordo espúrio e tão prejudicial aos cofres de Minas Gerais não foi levado em consideração o montante do atual questionável dívida que o Estado tem com a União e tão pouco a respectivos créditos apurados pela lei Candir valores estes explicitados anteriormente caso fosse realizado um simples encontro de contas compensação entre débitos o Estado de Minas Gerais passaria da situação atual de devedor deputada Beatriz a credor da União como demonstra os estudos realizados pelo grupo técnico da Secretaria de Fazenda e da Advocacia Geral do Estado o pior de tudo que nesse acordo estão as condições para o recebimento de parte desses 8 bilhões a realização de leilões dos blocos de petróleo de Itaipu SEPIA previstos para o ano de 2020 o que representa privatização das nossas riquezas aprovação de um pelo legislativo de uma proposta de emenda constitucional 188 de 2019 PEC do Pacto Federativo que fragiliza os direitos sociais e de uma lei que regulamentará os repasses dos leilões supracitados a esse fim com isso o que foi evidenciado é que os créditos dos quais o Estado de Minas Gerais tem de direito não chegarão de imediato aos cofres pois nas propostas acordadas consta que enquanto não forem realizados ou caso frustrados os leilões dos blocos Itaipu e SEPIA garantidores do acordo a União fica desobrigada a realizar repasses dos valores e que os mesmos somente ocorrerão no exercício financeiro em que a receita com bônus de assinatura leilão efetivamente ingressar nos cofres da União então não há o que se falar que esse acordo foi vantajoso para os cofres mineiros atualmente o governo federal dispõe de cerca de um trilhão de reais em seu caixa e poderia pagar com folga a dívida com os estados porém reserva essa montanha de dinheiro para o pagamento de dívida pública federal continua afirmando os auditores cuja auditoria com participação social aprovada por três vezes no congresso nacional foi vetada em todas as três oportunidades pelo poder executivo por que atacar os servidores se os governos não querem que a sociedade audite o verdadeiro rombo das finanças públicas no Brasil que é a dívida pública ou seja a contradição está exposta no momento de exigir que de fato tenha dinheiro aceita-se a perda de centenas de bilhões para os cofres públicos do estado de Minas Gerais para logo em seguida culpar os servidores e o serviço público pelo rombo dizendo que a reforma da previdência deve ser aprovada para se economizar e volta os aspas 32 bilhões em 10 anos como fala em economia se o próprio governo em acordo nefasto deixou colocar nos cofres do estado créditos de direito no valor de 135 bilhões é tanta cifra o discurso de que se deve economizar em desrespeito a função estatal e ainda com a retirada de direitos servidores é contrário ao determinado pelo texto constitucional o que é responsabilização de quem administra o estado pela má gestão dos seus recursos como descrito nessa carta pelos auditores uma das finalidades da auditoria cidadã da dívida é fazer um estudo sistemático dos gastos públicos o que se constata é que de fato a diminuição do estado de bem-estar para o povo é um aumento do rendimento para o setor financeiro rentista e bancário através do recebimento de juros que são os maiores praticados no mundo nesse sentido colegas deputados deputada Beatriz presidente nesse sentido converge o plano de destruição do estado social do serviço e do servidor público chega-se a emenda constitucional 103 o qual além de destruir a previdência do setor privado também destruiu também destruiu a previdência do setor público sempre sob argumento de que existiam privilégios a ser cortados para concluir para o pagamento da dívida o executivo estadual ao apresentar a sua LDO estabeleceu que em 2021 será pago a título de juros em cargos da dívida no valor de 4,578 bilhões para amortização a quantidade de 3,793 bilhões ou seja um valor que chega a quase 10 bilhões de reais somente de serviços da dívida o estado de Minas Gerais está à mercê do mercado financeiro nacional internacional para calcular os juros encargos da sua dívida pública e qual fora impostos por uma política de extração de direitos de garantias sociais para enriquecer o setor bancário rentista e financeiro já o gasto no servidor público de acordo com os dados da LDO representa o percentual que varia entre 50 e 55% da projeção orçamentária e que se inclui o pagamento de salários e benefícios previdenciários contudo de acordo com a própria lei do servidor público já contribui para o regime de previdência com um percentual de 11% sobre a remuneração de contribuição por tudo isso e mais do que caberia nessa carta manifesto é que o núcleo mineiro de auditoria cidadã da dívida vem pedir que os deputados e deputadas que representam que nos representam rejeite a implementação de uma reforma da previdência do servidor público sem o devido debate e muito menos sem discutir endividamento público criminoso que o estado de Minas Gerais vem obrigando a assumir também sem um debate público honesto e sem necessidade é necessária auditoria com a participação social evitando assim a diminuição dos serviços públicos os quais nos permite a implementação de direitos contrariando o que determina a constituição e a constituição estadual auditoria da dívida de Minas Gerais ressacimento do que foi pago a mais núcleo mineiro de auditoria cidadã 27 de agosto deputada essa essa carta que traz uma série de dados de quadros demonstra que quem são os verdadeiros beneficiados com a reforma da previdência e quem tem interesse em privatizar ou se apropriar dos fundos públicos e do que é recadado com a previdência dos servidores obrigado pelo espaço pela parte espero que não tenha prejudicado o seu pronunciamento mas eu achei importante trazer esse posicionamento porque esse discurso do déficit não sustenta nem pelos servidores da fazenda que acompanha de perto os cofres públicos obrigada presidente obrigada deputada Beatriz Serqueira com retorno a palavra deputada Beatriz Serqueira para finalizar o seu pronunciamento presidente por gentileza quanto tempo eu ainda tenho 30 minutos e 10 segundos obrigada claro que não deputada André de Jesus excelente contribuição essa carta é importantíssima eu tive oportunidade de lê-la e acho que nós devemos explorá-la muito no seu conteúdo de modo que ele chegue a maior número de pessoas eu agradeço a possibilidade de vossa excelência ter compartilhado as informações aqui porque agora eu vou compartilhar outras informações e as informações é dar voz àqueles e àquelas que nas câmaras municipais discutiram e se posicionaram sobre a reforma da previdência eu trago aqui deputada André de Jesus ao posicionamento da Câmara Municipal de Mantena Mantena posicionamento assinado pelos vereadores o Anderson Ferreira da Silva Genivaldo Santos de Assis Gilberto Alves Martins João Batista Rosa Campos João Correia da Silva Jonaír Gonçalves Ribeiro Marcelo Alves de Oliveira a vereadora Maria das Graças Vaz vereador Paulo Mariano de Oliveira Ricardo Adriano Firmino e o Roberto Francisco Costa de diferentes partidos políticos que aprovaram o seguinte posicionamento encaminhado à Assembleia Legislativa Nós representantes da Câmara Municipal de Mantena vimos através deste manifestar apoio a todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais e solicitar que a tramitação da PEC 55 de 2020 e do PLC 46 de 2020 seja adiado pelo tempo que durar o estado de calamidade pública a Covid-19 que possibilitará a efetiva participação dos servidores sindicatos associações e melhor apreciação por parte dos nossos representantes na Assembleia solicitamos também que o mesmo seja que o mesmo tratamento dado aos policiais militares e bombeiros militares seja dado à Polícia Civil de Minas Gerais como igualdade de pensão por morte pedágio integralidade e paridade entre ativos e inativos independente da data de ingresso da Polícia Civil na instituição essa foi uma moção aprovada ainda em julho da Câmara Municipal de Mantena vou agora compartilhar a posicionamento da próxima Câmara Municipal Câmara Municipal de Muriá acho que eu não havia falado ainda não ela é uma é um ofício de julho ainda recebido pela Assembleia dizendo o seguinte é um requerimento suspensão da PEC 55 de 2020 e PLC 46 de 2020 excelentíssimo deputado dirijo minha vossa excelência para requerer apoio a suspensão do trâmite da PEC 55 de 2020 e PLC 46 de 2020 enquanto persistir o quadro pandêmico e preocupação geral com o denominado novo coronavírus causador da doença covid-19 sabe-se que o momento é excepcional e que como tal se exige se exigem medidas extraordinárias a fim de se garantir a preservação da vida saúde e segurança e ainda que se evite que todo o sistema de saúde entre em colapso logo não é o melhor momento para tratar uma matéria tão importante que mexe com a vida de milhares de mineiros é de se consignar e destacar a grande distorção existente nos atuais projetos onde a polícia civil os agentes penitenciários não se encontram nas mesmas regras da polícia e bombeiros militares para continuar a se manter a completude e igualdade da pensão por morte a integralidade e paridade entre ativos e inativos e todos os policiais independente da data de ingresso na instituição como medida de inteira justiça outras medidas que estão sendo discutidas que afetam diretamente a vida dos servidores sem amplo debate é a retirada de direitos como quinquênio ADF a iras-prêmio entre outros além disso a reforma previdenciária prevê alíquotas de até 19% e também alíquotas extraordinárias que merecem um diálogo maior com todos os servidores envolvidos solicito o encaminhamento desse ofício ao excelentíssimo senhor governador do estado de minas gerais e aqui ao nosso presidente e a todos os deputados com cópia dessa solicitação tomara que o governador tenha recebido e tenha lido nós vamos agora ouvir o posicionamento da Câmara Municipal de Caeté que foi também encaminhado à Assembleia Legislativa ainda foi agora em agosto posicionamento assinado pelo Guilherme Gustavo Souza Rosa vereador senhor presidente cumprimentando cordialmente venho por meio deste considerando a manifestação de diversos policiais civis acerca da PEC 55 e PLC 46 de 2020 que tramitam neste respeitável órgão solicitar a alteração desmembramento do projeto para retirada dos mesmos dos referidos textos da lei no que se refere a assuntos diretos da Previdência Ressalta-se que a PEC 55 PLC 46 versam sobre a reforma da Previdência os quais suprimem diversos direitos adquiridos desse modo justifica-se a necessidade da retirada dos mesmos para garantir a preservação de direitos desses renovados servidores que estão sempre à frente da segurança mantendo a ordem em nosso país Essa é a manifestação de um vereador da Câmara Municipal de Caeté Agora eu tenho aqui Deixa eu ver qual é a próxima Câmara Municipal que nós vamos nós vamos compartilhar a informação Eu tenho aqui a tenho uma moção de apoio à suspensão da tramitação da PEC com pedido de inclusão e apoio aos policiais civis É uma moção da Câmara Municipal de Diamantina assinada por vários vereadores eu vou ler o nome de todos Vereador Diego Felipe Vereador Edivan Vereador Evaldo José Vereador Gilson Batista Vereadora Joariza da Conceição Vereador José Geraldo Vereador Lucas Manuel Vereador Marcos Francisco Santos Fonseca Vereador Marcos Juliano da Cruz Vereador Tarcísio Magno Martins que pede a suspensão da tramitação da PEC 55 Tenho aqui também presidente uma manifestação da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba Carmo do Paranaíba tem uma justificativa que foi aprovada pela Câmara Municipal por unanimidade nenhum voto contrário e essa manifestação é uma manifestação de repúdio manifestação de repúdio 01 de 2020 aprovado pela Câmara Municipal de Carmo da Paraíba dizendo o seguinte eu vereador Albert Denis Reis da Silva no uso das minhas prerrogativas regimentais dirijo-me ao plenário dessa Casa Legislativa para após tramitação da pauta da sessão ordinária deixar registrado o meu voto de repúdio à atitude do governo estadual ao propor uma série de medidas no projeto de emenda constitucional PEC 55 de 2020 e PLC 46 de 2020 que prejudicarão o servidor público e o serviço público prestado pelo Estado aos cidadãos bem aqui tem a justificativa e o autor do dessa moção é do vereador Albert Denis Reis a quem a gente no meu caso eu agradeço né agora agora nós temos aqui a Câmara Municipal de Manho Mirim também vou ser porta-voz do posicionamento da Câmara Municipal de Manho Mirim que foi publicado no Diário do Legislativo agora no início de agosto está assinado pelo presidente vereador Anderson Vidal e diz o seguinte senhores deputados a Câmara Municipal de Manho Mirim vem a público em especial aos nobres deputados do Estado de Minas Gerais em nome do funcionalismo público do Estado de Minas Gerais entre parênteses segurança saúde judiciário educação estradas e rodagens tantos outros nos juntar em defesa dos direitos dos referidos servidores pois a PEC 55 de 2020 e o PLC 46 da forma como estão representam um grande prejuízo a toda classe trabalhadora do serviço público sendo retrocesso às conquistas trabalhistas desse período desde o período de Getúlio Vargas até o nosso presente momento esse momento de crise sanitária não deveria ser adequado para apreciação de tais medidas por esta casa legislativa que sempre prima pela justiça esse é então colegas parlamentares o posicionamento votado pela Câmara Municipal de Manho Mirim a Câmara Municipal de Capelinha também aprovou um posicionamento que eu vou ler agora nos foi encaminhado assinado pelo presidente da mesa diretora vereador Wilson Carlos de Abreu é bom é endereçado a Assembleia Legislativa com os meus cordiais cumprimentos na condição de presidente dessa casa legislativa utilizo-me do presente para encaminhar o que se segue o requerimento está aqui o requerimento mil cento e quarenta e nove de dois mil e vinte de autoria dos vereadores Alessandro Vinícius Neves da Silva Valdeci Soares Rodrigues Valdeci Pereira da Cruz Agnaldo Rodrigues Mendes Wilson Carlos de Abreu Gilmar Isaías dos Santos Emilson Santos Rodrigues João Antônio Rodrigues Cleuber Luiz de Miranda Luciano Costa Barbosa Gedalvo Fernandes de Araújo João Batista Ferreira Oliveira e José Avenir Ferreira Duarte que dispõe sobre a moção de repúdio a proposta de reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado PLC 46 e PEC 55 encaminhada à Assembleia Legislativa pelo Governador do Estado de Minas Gerais Esse é o posicionamento da Câmara Municipal de Capelinha assinada aqui por todos os vereadores citados como a justificativa importante e que está registrado eu pelo menos eu por mim eu registro também a minha gratidão a esses vereadores e vereadoras que compreendendo a complexidade do que o Governador Zema tenta nos impor tem se manifestado agora deputados eu estou vendo vários deputados ainda estão conosco eu quero compartilhar o posicionamento da Câmara Municipal de Tocantins Câmara Municipal de Tocantins com posicionamento assinado pelo presidente Cláudio Mir do Amaral pelos vereadores Rafael Luiz Marques Antriano Aloysio Amaro João Araújo de Andrade Evane Tavares vereador Edson Soares de Souza vereador Kleber da Silva Lopes Ângelo Rodrigues Vicente Ronaldo da Silva vereador José Antônio Rocha e vereador Washington Luiz Nunes Apolinário o texto diz o seguinte nós vereadores da Câmara Municipal de Tocantins Minas Gerais no exercício de suas atividades parlamentares solicitamos a cada um de vossas excelências manifestar nossa preocupação com os projetos de lei PEC 55 PLC 46 de autoria do excelentíssimo governador Romeu Zema que tramita nessa casa legislativa servimos-nos deste para em nome de todos os servidores em especial aos da segurança pública todos também de todos os servidores da educação também os servidores do poder judiciário além de outros setores do serviço público estadual nos juntar na defesa dos direitos dos referidos servidores pois essa PEC 55 e PLC 46 da forma como se encontra representa um inconteste prejuízo a toda a classe de servidores públicos acreditamos no saber que os parlamentares desta casa de lei farão as alterações necessárias para implantar as reformas que clamam o governo todavia mantendo os direitos duramente conquistados ao longo dos anos pelos servidores públicos do estado de Minas Gerais esse é o posicionamento da Câmara Municipal de Tocantins vamos ver se nós temos mais alguma Câmara Municipal sim temos da Câmara Municipal de Uberlândia deputado Luiz Humberto se encontra aqui conosco no quórum de Uberlândia deputado uma correspondência para a Assembleia Legislativa referente a tramitação do projeto de emenda da Constituição PEC 55 projeto de lei complementar 46 de 2020 e foi assinado aqui por vários vereadores pela ampla maioria dos vereadores eu vou vou ler aqui então é cumprimentamos cumprimentando-os cordialmente por meio deste primeiramente parabenizando é vossas excelências pelos relevantes serviços prestados como deputados estaduais em Minas Gerais a Câmara Municipal de Vereadores de Uberlândia através de seus representantes vem através deste manifestar apoio ao pleito dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais no sentido de suspender a tramitação ou votar contra o projeto de emenda constitucional PEC 55 de 2020 e o projeto de lei complementar 46 de 2020 a que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis e propõe mudanças profundas em relação aos direitos adquiridos dos mesmos a proposta do governador Romeu Zema é uma tripla reforma previdenciária administrativa e sindical foi entregue em período de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 não deixando espaço para um debate democrático e coloca em risco os direitos dos servidores pois neste caso para a tramitação das duas propostas passe necessária audiência pública com a participação dos representantes da classe e a participação popular o pacote se divide entre uma reforma uma proposta de emenda à constituição PEC 55 e uma proposta de lei complementar dominada como reforma da previdência o pacote de maldades enviado pelo governador Romeu Zema é uma verdadeira reforma administrativa já que prevê a retirada de vários direitos duramente conquistados pelos servidores mineiros tais como adicionais por tempo de serviço quinquênios trintenário adicional de desempenho ADE que é o adicional de valorização da educação básica e férias prêmio etc sendo assim a PEC 55 altera o sistema de previdência social dos servidores públicos estabelece regras de transição e a PEC 46 que altera a lei complementar a 64 de 25 de março de 2002 e a lei complementar a 132 de 7 de janeiro de 2014 cria a autarquia Minas Gerais previdência dos servidores públicos civis institui fundos de previdência altera a lei 869 é cumpre ressaltar que o governo justifica a apresentação e tramitação da PEC 55 PLC 46 durante esse período em razão do curto prazo para aprovação ou seja 31 de julho de 2020 sendo assim o governo federal estabeleceu o referido prazo para os estados adequarem a reforma da previdência adequarem a reforma da previdência a prova mas tal prazo foi estabelecido antes da pandemia sendo assim a razoável e justificável a prorrogação do referido prazo uma vez que até as eleições de 2020 foram prorrogadas as matérias apresentadas pelo governo para aprovação são inadequadas para serem discutidas nesse momento em que estamos vivendo pois a complexidade da matéria apresentada pela PEC 55 e PLC 46 devem ser amplamente discutidas em razão dos argumentos epigrafados contamos com o apoio dos nobres deputados para suspenderem a tramitação ou votarem contra a PEC 55 e o PLC 46 de 2020 mas caso não seja o entendimento de vossos deputados que seja a tramitação das proposituras apreciadas por este parlamento após a pandemia do COVID-19 por fim caso seja imprescindível a tramitação da PEC 55 que o PLC 40 PLC 46 de 2020 que estes regramentos surtam efeitos ex-nuc sendo assim solicitamos a vossa excelência que seja encaminhado o cópia deste ofício aos deputados estaduais onde manifestamos o pedido de apoio nos termos acima descrito tem o meu apoio eu já deixei isso de forma pública esse esse vou ainda presidente compartilhar ainda tenho alguns minutinhos eu vou compartilhar algumas últimas vou compartilhar ainda algumas últimas manifestações de câmaras municipais no sentido de dar voz eu acho que a maioria desses dessas dessas desses posicionamentos eles estão já disponibilizados na junto aí a tramitação da da câmara junto a tramitação do PLC e da PEC eu recebi agora há pouco também um posicionamento da câmara municipal Couto de Magalhães de Minas assinado pelo Ademir José Gonçalves presidente da câmara de vereadores diz o seguinte é uma moção de repúdio ao tomarmos ciência de que o executivo mineiro havia enviado a PEC 55 e o PLC 46 ambos a serem debatidos nessa casa do povo sem a presença dos maiores interessados na matéria nós os membros da câmara municipal de vereadores de Couto de Magalhães de Minas vimos apresentar a nossa moção de repúdio diante da discussão de tema tão caro a todos os cidadãos em especial a todos os servidores públicos estaduais e municipais exatamente num período em que se faz tão necessária a manutenção do isolamento social em todo o estado sabedores da complexidade do assunto o qual afetaria até mesmo servidores municipais aproveitamos também para já nos posicionarmos contrariamente a quaisquer mudanças nas regras previdenciárias que venham a comprometer o justo direito à aposentadoria de milhares de cidadãos mineiros o que impactaria diretamente os municípios de pequeno porte sendo assim solicitamos aos prezados membros do legislativo mineiro que reconsiderem a necessidade do debate nesse momento ao levar em consideração os interesses e a preocupação não só dos servidores públicos mineiros mas de toda uma sociedade então essa é mais uma manifestação presidente com isso eu dei voz aqui pelo menos a todas as manifestações que chegaram até esse momento ao meu conhecimento de modo que nós possamos ter aí posicionamento de parlamentos que compreenderam a necessidade de que esse processo não seja votado nesse momento em função de tudo que está colocado quero para finalizar então presidente dizer o de Muriel já compartilhei com todo mundo eu quero fazer um agradecimento que não é relativo a reforma da previdência mas eu quero fazer um agradecimento também a câmara municipal de coronel fabriciano que fez um minuto momento de silêncio e pesar pela morte da nossa grande Rosaura Magalhães que foi coordenadora geral presidenta do CINDIUT e que eu também recebi quero agradecer esse posicionamento da câmara municipal de coronel fabriciano por iniciativa do vereador Marcos da Luz que demonstra aí uma sensibilidade importante com essas agendas que nós estamos conversando para finalizar presidente eu queria mais uma vez então dizer da importância de que nós possamos fazer a discussão sobre as alterações em relação ao Ipseng à luz do debate técnico porque esse foi sempre o discurso do próprio Partido Novo não somos políticos somos técnicos vamos fazer o debate técnico toda vez que a gente pergunta por que a mudança em relação ao Ipseng o que que o Ipseng deu errado por que que tem que desmembrar por que que tem que retirar o patrimônio do Ipseng nós não conseguimos ter respostas concretas e objetivas além além da própria defesa de que apresentamos isso que faremos dessa forma então eu reforço o pedido que eu fiz no início da minha intervenção para que a gente olhe com bastante cuidado com bastante com bastante zelo e que nós possamos fazer a defesa do Ipseng um outro aspecto que precisa ser discutido alíquotas não foram a definição de alíquotas nós não tivemos a apresentação de nenhum estudo técnico o único estudo que acompanhou o PLC e a PEC foi um estudo do Ipseng que contradiz o discurso do governo porque o governo afirma que precisa da reforma para equilibrar as contas a gente pega o estudo do Ipseng que está lá junto com o projeto o estudo do Ipseng demonstra que até 2050 o déficit continuaria então o documento do governo contradiz o que o governo afirma em relação ao que ele chama de déficit e por isso justifica a necessidade da aprovação da reforma da previdência eu insisto nós pedimos muitos documentos eu apresentei se não me engano na administração pública seis questões de ordem a maioria delas argumentando a ausência de estudos técnicos que embasassem as mudanças propostas pelo governo do estado as questões de ordem não foram acatadas e nós permanecemos sem as informações então no ritmo que nós estamos e eu vou finalizando exatamente explicando a quem numa sexta-feira à noite está nos acompanhando no ritmo que nós estamos a perspectiva é que a votação já aconteça na próxima semana nós votaremos sobre manter o Ipseng construído pelos servidores ou o seu desmembramento que é uma proposta política um posicionamento político do governo sem que nós tenhamos um estudo técnico por parte do governo porque o estudo técnico por parte do sindicato que representa os servidores do Ipseng nós recebemos mostrando que o Ipseng vai bem obrigado pode ir melhor se o governo buscasse fortalecê-lo é superavitário cumpre o seu papel nesse tripé da seguridade social então eu acho muito temerário nós votarmos um possível desmembramento sendo que o conteúdo técnico apresentado diz o contrário porque a gente só tem conteúdo técnico apresentado pelo sindicato de servidores do Ipseng então nós estamos durante todo esse dia eu ainda tenho algum tempo presidente deputada Beatriz mais um minuto e vinte e cinco segundos por favor perfeitamente então nesse um minuto e vinte e cinco segundos eu quero reafirmar com os servidores nosso compromisso durante todo esse período de junho até agora nós buscamos construir buscamos dialogar eu havia dito que durante a tramitação nas comissões nós não faríamos a apresentação de nenhuma emenda exatamente fazendo o contraponto e o debate de conteúdo mas que evidentemente se a PEC e o projeto de lei complementar chegassem ao plenário o que é o que aconteceu no dia de hoje por isso nós estamos aqui discutindo cada projeto nós elaboraríamos proposições e disputaríamos as alterações eu permaneço firme dessa luta contra a reforma da previdência de onde eu venho transigir em direitos não é uma alternativa mas vou prestar contas em momento oportuno de todas as proposições de alteração que apresentamos em plenário com isso presidente eu agradeço desejo-lhe uma boa noite de trabalhos até onde nós iremos e também uma boa noite a todos que nos acompanharam até aqui nesse dia de debates em relação a reforma da previdência no estado de minas gerais obrigado muito obrigado deputada beatriz serqueira parabéns pela coerência e atuação de vossa excelência nesse parlamento passaremos agora a palavra ao deputado betão com a palavra para discutir o projeto deputado betão obrigado presidente se eu me ouve bem presidente sim obrigado presidente só um tempo aqui para eu poder molhar a palavra senhor presidente eu estou observando aqui pelo número de pessoas conectadas aqui e eu queria ter certeza de que eu estou falando realmente por um quórum de deputados pelas minhas contas aqui nós estamos abaixo é possível fazer uma verificação presidente é regimental deputado betão solicito ao secretário ad hoc deputado guilherme da cunha que proceda a recomposição do quórum muito obrigado senhor presidente procedemos nesse instante a chamada para recomposição do quórum deputado agostinho patruz presente deputado antônio carlos arantes deputado presente presente está registrado deputado ok obrigado eu que lhe agradeço deputado cristiano silveira deputado cristiano silveira deputado alencar da silveira júnior presente senhor presidente está registrado deputado deputado tadeu martins leite presente deputado carlos henrique presente secretário presente presidente deputado deputado arlen santiago deputado Ana 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 Paula Siqueira deputado André Quintão deputado Andréia Andréia de Jesus deputado Bartô presente presidente Daniel está presente está registrado deputado Beatriz Serqueira deputado Betão presente presidente deputado deputado Betinho Pinto Coelho presente deputado Deputado Bosco deputado deputado Braulio Brás deputado Bruno Engler É o áudio dele que está aberto Deputado Carlos Pimenta presente e sem obstruir Está registrado deputado Deputado Cássio Soares Deputado Celinho Sintrocel Deputada Celise Laviola presente Deputado Deputado Santos Deputado 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 Cleitinho Azevedo Deputado 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 Coronel Henrique Deputado Coronel Henrique presente Deputado Coronel Sandro Deputado 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 Delegado Eli Grilo Deputado 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 doutor Jean Freire. Deputado doutor Paulo. Deputado doutor Wilson Batista. Eu vou passar a lista e depois eu volto. Deputado Duarte Bechir. Deputado Elismar Prado. Presente, presidente. Confirma, presente. Está registrado. Deputado Fábio Avelar de Oliveira. Presente, senhor presidente. Ouviu? Está registrado. Deputado Fernando Pacheco. Deputado Fernando Pacheco, presente, secretário. Deputado Gil Pereira. Deputado Gleicon Franco. Deputado Guilherme da Cunha. Estou presente. Deputado Gustavo Mitri. Presente, deputado Gustavo Mitri, presente. Deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana. Eu acredito que o seu áudio esteja no mudo. Deputado Gustavo Santana. Sempre presente, presidente. Está registrado. Deputado Gustavo Valadares. Presente. Deputado Elita Arquínio. Deputado Inácio Franco. Deputado Inácio Franco, acredito que o áudio de vossa excelência esteja no mudo. Deputado Inácio Franco, presente. Está registrado, deputado. Deputada Ione Pinheiro. Deputado João Leite. Presente. Perdão, foi deputado Ione Pinheiro, registro. Confirmado. Presente, deputado Ione Pinheiro. Deputado João Leite. Deputado João Leite, presente. Deputado João Magalhães. Está registrado, deputado. Deputado João Vitor Xavier. Deputada Laura Serrano. Deputada Laura Serrano, presente. Está registrado. Deputado Leandro Genaro. Deputada Leninha. Deputado Léo Portela. Deputado Léo Portela, presente. Deputado Leonidio Bolsas. Leonidio Bolsas, presente. Registrou minha presença, Guilherme? Registrado. Deputado Léo Portela e também o deputado Leonidio Bolsas. Deputado Luiz Humberto Carneiro. Deputada Marília Campos. Presente, senhor presidente. Me desculpa, Luiz Humberto. Está registrado também. Perdão. Está bom. Um abraço, Guilherme. Deputada Marília Campos. Deputado Mário Henrique Caixa. Deputado Marquinho Lemos. Deputado Mauro Tramonte. Deputado Neilando Pimenta. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oswaldo Lopes. Deputado professor Clayton. Deputado professor Clayton. Deputado professor Irineu. Deputado professor Cleiton. Presente, Guilherme. Eu tinha conseguido ativar o áudio. Perfeito. Está registrado, deputado. Obrigado. Deputado professor Wendel Mesquita. Deputado Raul Belém. Deputado Raul Belém. Deputado Raul Belém. Presente. Deputado repórter Rafael Martins. Presente, presença. Deputado Roberto Andrade. Deputado Roberto Andrade. Eu acredito que o áudio dos senhores estejam no mudo. Presente. Está registrado. Deputada Rosângela Reis. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sávio Souza Cruz. Deputado Sávio Souza Cruz. Deputado Sávio Souza Cruz. Presente, senhor presidente. Está registrado, deputado. Deputado Tiago Cota. Sávio Souza Cruz. Presente, secretário. Deputado Tito Torres. Deputado Tito Torres, presente. Está registrado. Deputado Ulisses Gomes. Deputado. Deputado Virgílio Guimarães. Deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Guilherme, presente, senhor secretário. Está registrado, deputado. Deputado Zé Reis. Por favor, proceder agora à segunda chamada de verificação de quórum. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha, secretário ad hoc. Perfeitamente, senhor presidente. Deputado Cristiano Silveira. Você está acompanhando a segunda chamada para recomposição de quórum na reunião extraordinária de plenário da noite desta sexta-feira. A recomposição foi pedida pelo deputado Betão. Ele estava com a palavra e pediu, antes que comece a falar, que seja feita essa recomposição. Para continuar a discussão do projeto de lei complementar de número 46, são necessários 26 deputados presentes. Então, estão sendo chamados os nomes dos 77 deputados, muitos deles participando remotamente. Aqui, há a presença em plenário de três deputados. Os outros participam remotamente. E o que está em discussão em primeiro turno é o projeto de lei complementar do governador do Estado, que cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de previdência, entre outros pontos. Já são três reuniões, hoje, desde as 10 horas da manhã, para discutir as duas proposições encaminhadas pelo governador Romeu Zema com a reforma da Previdência no Estado. Então, primeiro, houve a discussão da proposta de emenda à Constituição de número 55 e agora está sendo feita a discussão, então, do projeto de lei complementar. E nós acompanhamos a segunda chamada. Dependendo do resultado, a reunião continua, se estiverem 26 deputados presentes ou poderá ser encerrado. Vamos continuar acompanhando, então. Presente, senhor. Está registrado, senhor deputado. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Presente, senhor presidente. Presente. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechir. Gil Pereira. Glaicon Franco. Eli Tarquinio. João Vitor Xavier. Nós continuamos acompanhando, então, a chamada para a recomposição de quórum da reunião extraordinária de plenário. São necessários 26 deputados para que a discussão continue, mas, para aprovação do projeto de lei complementar, são necessários 39 votos favoráveis. Esse projeto de lei complementar já recebeu parecer das comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Nesta semana, foi apreciado também pelas comissões de trabalho e de fiscalização financeira e orçamentária. O projeto de lei complementar recebeu parecer favorável da FFO, que é a Comissão de Fiscalização Financeira. A relatora foi a deputada Laura Serrão. Ela opinou pela aprovação na forma de um substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que mantém o teor do projeto enviado pelo governo sem acatar a emenda de parlamentares. Mais uma alteração proposta pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, o deputado Editar Fúmio. Essa alteração foi aprovada e inserida no relatório depois. A alteração reduz a faixa das alíquotas de contribuição de 11% a 16% por níveis salariais. No projeto original do governo, as alíquotas variam entre 13% e 19%. O parecer da Comissão de Fiscalização Financeira contém as mesmas medidas propostas pelo governo em relação à cisão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, o IPSENG, a criação de uma autarquia para gerir a Previdência do Estado, que é a MGPREV, a cobrança de contribuição dos que já estão aposentados e o aumento da idade mínima para aposentadoria, entre outras medidas. Vamos ver agora o resultado. Senhor presidente, concluída a segunda chamada com a presença de 39 senhoras e senhores deputados na reunião. Portanto, há número para discussão e votação. Com a palavra, deputado Betão, para a continuidade do seu pronunciamento. Obrigado, presidente. É só uma questão, quanto tempo me resta, presidente? 39 minutos. Perfeito, presidente. Senhor presidente, primeiro eu queria cumprimentá-lo por estar presidindo novamente aqui as sessões, e sempre faço questão de dizer que o senhor exerce uma boa presidência nesse parlamento. No entanto, presidente, com toda a franquia que me é peculiar, antes de entrar na minha discussão, eu gostaria de fazer o que eu poderia dizer, uma reclamação. Nós estamos, desde o final de março, trabalhando de forma remota, e fiquei muito contente de saber que a Assembleia Legislativa, ela disponibilizou esse formato de reunião. sugeri, inclusive, que os vereadores aqui de Juiz de Fora, eu estou falando diretamente de Juiz de Fora, que lá também tem uma TV Câmara, muito bem organizada, acoplada, inclusive, à TV Assembleia. Quando não está passando a programação de lá, entra a programação da TV Assembleia. Então, os moradores de Juiz de Fora têm a possibilidade de estar nos assistindo através da TV Câmara. Eu dizia, inclusive, para ele, assista a reunião remota, para poder tentar fazer alguma coisa igual aí. E o que foi feito aqui em Juiz de Fora. No entanto, quando nós decidimos participar dessa reunião remota, eu havia entendido que era para que pudéssemos discutir questões relacionadas ao Covid-19. E me recordo que a orientação que veio dos líderes e da mesa é que a discussão, as discussões seriam feitas de matérias que não tivessem divergência entre os líderes. E isso foi importante, porque nós pudemos apresentar aqui, aprovar, nesse formato que nós estamos fazendo, diversos projetos de lei de calamidade pública, relacionados a centenas de municípios, e que era necessário ser feitos, até para poder ajudar aqueles municípios, é obrigatório passar pela Assembleia Legislativa, assim como os projetos de lei. Eu realmente não esperava que nós discutiríamos uma proposta tão polêmica quanto essa, dessa reforma da Previdência, nesse sistema. Fiz questão de pedir verificação de coro, seu presidente, tanto na par da manhã, hoje eu fiz um pronunciamento de aproximadamente uma hora, como agora, é porque eu fico verificando aqui a participação, por exemplo, nós chegamos a 44 no momento da contagem, agora já caímos para 36, tirando os sete assessores que estão aqui, são 29. Então, eu sei que os deputados têm muitos a fazer. Hoje eu vi deputado que estava correndo para todo lado, respondendo chamada, e depois na outra verificação de coro ele não conseguiu responder. É natural, porque as três reuniões de hoje foram convocadas praticamente às 10 horas da noite de ontem. E hoje mesmo eu tive que participar de uma reunião que já estava planejada. Então, eu acho que não é justo fazer dessa forma. Com certeza, se tivéssemos em plenário, haveria dificuldade dos deputados permanecerem em plenário e essa reunião teria sido passada para amanhã. Então, fica aqui uma sugestão para que se verifique essa situação, que seja garantido o direito democrático, inclusive de se fazer obstrução, porque é regimental. Porque no momento em que é pedido a verificação, todos os deputados recebem uma mensagem para registrar a presença. Então, acho eu que esse não seria o melhor... Já acho que não seria o melhor momento para estar fazendo essa discussão e nem na forma que nós estamos fazendo aqui, de forma ininterrupta, desde as 10 horas da manhã. Desde as 10 horas da manhã, porque uma reunião foi engatando na outra, não teve nenhum intervalinho para a gente poder almoçar. Mas estamos bem dispostos e vamos fazer essa reunião. E eu não quero ser repetitivo, presidente, da fala que eu fiz na par da manhã, mas como há centenas, milhares de pessoas que estão nos assistindo, principalmente os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, procurar entender o que acontece com a apresentação dessa reforma da Previdência. Nesse formato, da forma como foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, no meio da pandemia, já no dia 19 de junho, sem a possibilidade da participação dos servidores, e as pessoas tendo que acompanhar pela televisão, de forma remota. nesses anos todos que eu tenho de militância sindical, partidária, de parlamento, nunca assisti nada parecido com isso. Eu não imaginava realmente que não haveria por parte do governo o pensamento de que os servidores públicos do Estado podem estar chegando a um momento em que perderão praticamente todos os seus direitos, praticamente impossibilitados de se aposentarem, ou se se aposentarem com uma redução muito grande de salário, e isso está sendo feito dessa forma corrida que está sendo feito aqui na Assembleia. Mas isso não é um, diria, uma questão ligada só aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, ou servidores do Estado de Minas Gerais. Isso é um aprofundamento da crise do capital. O capitalismo vive uma crise sem precedentes no mundo inteiro. É uma crise pior do que aquela crise de 2008, do subprimes, que nunca foi superada. Nós estamos numa fase aguda de 2019, 2020, que se anuncia como mais grave e aprofunda a crise ainda de 2008. há uma queda de 3% no crescimento do PIB mundial, senhor presidente. O PIB brasileiro teve um crescimento de menos de 1% em 2019. Há uma desaceleração da produção industrial, com recuo na esfera da circulação, do comércio, do consumo, 7% de queda na produção automobilística. O imperialismo, principalmente o norte-americano, ele busca recurso compensando as perdas na elevação de taxas e tarifas e no protecionismo aplicado por Trump, que nem revigora a indústria estadunidense e ataca fortemente a produção das potências concorrentes. Há uma anarquia do mercado com o rebaixamento do preço do barril que derruba as bolsas, mesmo antes da declaração da pandemia. E aí vem a pandemia que agrava mais ainda essa crise do capital. Então, há uma especulação que domina a economia e, para recuperar essa parte dos recursos que tem para que os acionistas precisam colocar no mercado financeiro para proteger os seus lucros são feitos ataques à classe trabalhadora. Eu lembrava hoje de manhã, senhor presidente, que quando do golpe em 2016, o golpista do Michel Tenner, a primeira coisa que ele fez foi aprovar a emenda constitucional 95. Essa emenda, ela congelou os gastos com saúde, com educação, com assistência social, é o chamado teto de gastos que agora o Bolsonaro, por motivos políticos, está brigando com o ministro Paulo Guedes para tentar furar o teto de gastos. Porque ele percebeu que injetar dinheiro na economia, em obras, ou que possa garantir uma renda mínima para a população, para ele seria interessante. deputado Betão, informa a vossa excelência. ele foi criado aqui em 2016, mas ele também percorre o mundo. Boa parte dos países do mundo, boa parte dos países do mundo, adotaram esse teto de gastos para garantir o rendimento dos rentistas, dos banqueiros, 1% da população mundial, seu presidente. Enquanto nós temos bilhões de pessoas no mundo na miséria, nós temos 1% da população mundial desfrutando dos saques que ela faz sobre os países, principalmente os países mais pobres, os países que procuram se desenvolver como o Brasil, pilhando as suas riquezas, privatizando as empresas. É essa situação que a gente vive. Mas não satisfeito com isso, o golpista do Michel Temer ainda faz uma reforma trabalhista. eu me lembro que ele apresentou uma reforma previdenciária e que a população brasileira foram às ruas, milhões de pessoas. Aqui em Judifora, com a cidade bem menor, nós colocamos mais de 40 mil pessoas nas ruas. Mas como um lobo em pele de cordeiro, ele sacou uma reforma trabalhista que estava parada no Congresso engavetado da época de Fernando Henrique Cardoso, 94 ainda, 95, se não me engano, enquanto lutávamos contra a reforma da Previdência, ele conseguiu passar a reforma trabalhista. Praticamente rasgou a CLT. Os trabalhadores brasileiros estão começando a sentir o que foi essa reforma. Deputado Betão... Com essa eleição meio esquisita do Bolsonaro em 2018, seu presidente, ele entra rapidamente com a proposta de reforma previdenciária. e a prova, a proposta da Previdência do Bolsonaro impede que trabalhadores brasileiros e trabalhadoras consigam se aposentar. Tem que trabalhar ininterruptamente 40 anos os homens com 65 anos de idade, seu presidente. Seu presidente, você está querendo falar comigo, presidente? Sim, é porque a deputada Beatriz Serqueira solicita a vossa excelência ser uma parte. Quando o senhor achar que é devido, a deputada Beatriz Serqueira gostaria que vossa excelência concedesse uma parte. Então, vou prosseguir, presidente. Pensei que o senhor estava me chamando a atenção aqui e queria falar alguma coisa. Então, o governo Bolsonaro consegue aprovar essa reforma previdenciária que não permite que os trabalhadores se aposentem e continua fazendo reformas, mais reformas trabalhistas, está se aproveitando da pandemia para editar uma série de medidas provisórias que atacam os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e ele não pretende parar, seu presidente, porque ele já está anunciando que pós-pandemia, quando a gente, que a gente não sabe quando vai terminar. Ele vai ter que adotar medidas mais duras que, segundo ele, é necessário para tentar recuperar a economia. Até lá, o trabalhador brasileiro não vai ter mais direito a nada. Vão uberizar os trabalhadores. O que significa uberizar os trabalhadores, senhoras deputadas e deputados, é trabalhar sem ter qualquer tipo de direito. Ele vai receber por hora trabalhada. Ele não tem direito a férias, não tem direito a dez terceiro, não tem direito ao terço de férias, não tem direito a férias, senhor presidente. É isso que vai acontecer. E é esta, esta é a mesma linha política do governador Zema, que tem uma relação política, pelo menos de ideias, muito parecidas com o desgoverno Bolsonaro. O Zema, como eu disse na par da manhã, ele tem três pilares que sustentam a política dele. Um é a privatização, senhor presidente. Ele quer privatizar tudo aqui. Quer privatizar a Senig, quer privatizar a Copasa, quer privatizar a Codenig, quer privatizar se bobear até carteira de escola. A lei da privatização, ele quer que o governo do estado de Minas Gerais, que o estado de Minas Gerais faça adesão ao regime de recuperação fiscal. E hoje, na prática, já está praticamente feita. Mas ele quer colocar isso no papel, é o que ele fala a todo momento. que significa congelamento de salário dos servidores que estão enfrentando essa reforma da Previdência, congelamento de carreira dos servidores, fim da realização de concursos públicos. E, nesse momento, ele envia essa reforma da Previdência. Ou seja, é um conjunto de propostas que não levam em conta as condições dos trabalhadores, seu presidente. Imagina uma situação dessa. Ora, e aí, repetindo um pouco do que eu disse na par da manhã, eu tenho até anotado aqui, presidente, porque eu faço muita reunião, sabe? Dou muita entrevista nas rádios, e eu estou contando isso para todo mundo que eu posso. Estou atingindo milhares de mineiros do que está se passando. façam reuniões no sul do estado, no leste, na região metropolitana, na zona da mata, no triângulo. Estou passando essa discussão. As pessoas estão começando a saber. Nós estamos com uma dificuldade muito grande por parte dos sindicatos de mobilizar. Os sindicatos estão fazendo a sua parte. Os sindicatos, inclusive, o Sindicute, o Sindicute, tem feito protestos, colocado os spots nas rádios, explicando do que se trata essa reforma previdenciária. Mas ele me manda uma reforma da Previdência no dia 19 de junho, queria aprovar até meados de julho. Os servidores que puderam foram para a porta da Assembleia, se aglomeraram para protestar contra essa reforma da Previdência. O presidente da Assembleia convocou um seminário, o senhor está de parabéns por isso. Cada sindicato teve 15 minutos para falar, mas isso não é o suficiente para que possamos dizer que houve um debate pleno. E aqui, o que me deixa chocado, presidente, é a forma como está correndo essa proposta dentro da Assembleia Legislativa. Comissões que dão parecer em dois dias, em 24 horas. em 24 horas. Uma matéria complexa como essa. As poucas presenças que nós tivemos aqui do secretário de governo, do secretário da Fazenda, aqueles secretários que passaram quatro vezes o mesmo PowerPoint em reuniões diferentes, nós tivemos que assistir aquilo. Porque eu estou acompanhando tudo, senhor presidente, desde o início. Eu vi, presidente, com esses meus olhos. Quatro vezes ele passou o mesmo PowerPoint. Indagado pelos deputados e deputadas sobre questões relacionadas à criação de fundo ao Ipseng, ele não sabia responder, seu presidente. Ele pegava o slide e passava de novo, mas aqui não respondia nada. Estou relatando isso aqui, estou fazendo esse relato para que os servidores, as servidoras que estão nos assistindo, tenham condições de perceber como que nós estamos trabalhando. Como que nós estamos trabalhando. E ele queria aprovar antes de 31 de julho, porque era uma regulamentação exigida pela, por uma emenda constitucional em que se pedia que até 31 de julho fosse feita a discussão única e exclusivamente das alíquotas, das alíquotas até 31 de julho. Só que essa data já caiu, gente. Qual era o problema se não fosse feita a discussão até 31 de julho? O Estado de Minas Gerais não receberia o seu certificado de regulamentação previdenciária e, portanto, estava sujeito a não receber a não receber verbas voluntárias da União. São verbas pífias. Pelos cálculos desse mês, desse ano, seria em torno de cinco milhões de reais por mês. Mas nem isso está chegando. Só que em função de uma série de pedidos de diversos municípios, municípios que ganharam na justiça esse processo, essa data foi estendida até 30 de setembro. Mas o Estado de Minas Gerais ele recebeu o seu certificado de regulamentação previdenciária que está valendo até 31 de janeiro de 2021. Portanto, mesmo se não for aprovada as alíquotas e somente as alíquotas até 30 de setembro, até 30 de setembro, ele continua recebendo as receitas voluntárias. Então, eu pergunto para os deputados e deputadas, para que essa correria? Para que destruir a vida do servidor público com essa correria se nós temos prazo até 31 de janeiro de 2021 para discutir alíquotas e somente alíquotas? Eu pesquisei, seu presidente, vários municípios, inclusive o meu município aqui em Juiz de Fora, fez a discussão recentemente, antes de derrubar a data de 31 de julho, antes de derrubar essa data de 31 de julho, foi aprovada aqui somente a modificação da alíquota e mais nada. As regras da de aposentadoria e o plano de carreira dos servidores de Juiz de Fora estão preservados, estão preservados. Aliás, vou abrir um parênteses que eu esqueci de me falar, presidente, esqueci de falar, porque é tão, eu fico perplexo, porque além dele ter mandado a reforma da presidência, ele mandou também uma reforma administrativa, presidente, uma reforma administrativa que acaba com direitos trabalhadores, com os direitos dos trabalhadores do Estado seriam os seus triênios, os seus quinquênios, suas férias prêmio e outras conquistas que tiveram durante lutas e lutas dos servidores. Mas alguém pode estar nos ouvindo aqui e falar, mas o trabalhador da rede privada não tem triênio e quinquênio? Os servidores são privilegiados? Não! 80% dos trabalhadores servidores do Estado recebem até 4 salários mínimos. Servidores do Estado, assim como todos os funcionários públicos do Brasil, não possuem fundo de garantia que possa ser retirado quando ele se aposenta. O único patrimônio e a única coisa que ele tem é o salário dele, o patrimônio que ele possui é o salário dele integral que ele pode se aposentar, que ele pode adquirir quando ele se aposentar. E até isso, esse governo está querendo retirar. Então, seu presidente, essa é uma situação que eu considero realmente delicada para os servidores públicos. A gente tendo que fazer essa discussão nesse formato, 12 horas hoje em frente a um computador, para rebater. Infelizmente, aqueles que defendem essa reforma da Previdência não entram no debate. Eu chamo a atenção dos deputados e deputadas, eles não estão entrando no debate, ficam aqui para poder dar quórum nessa sessão, mas até agora eu não escutei um contraponto nessa discussão. Não houve um contraponto. De nove horas da manhã até este momento, são nove horas e doze minutos, me parece, ainda não consegui escutar um deputado da base que venha defender esse projeto, essa proposta, que possa ficar aqui tentando nos convencer, discursando durante uma hora para tentar nos convencer que essa proposta ela é plausível. Então, é realmente complicado. Não se discute. Presidente, só uma pausa, por favor, para eu poder molhar a boca aqui novamente. não se discute nesse processo, seu presidente, as isenções fiscais que são dadas nesse Estado. Não é só para as mineradoras, não é só da lei Candir, que é uma lei federal, mas nós temos aqui isenções fiscais dadas a locadoras de automóveis, várias locadoras de automóveis. alguém me disse inclusive que o governador é sócio de uma, mas eu não posso afirmar isso aqui porque eu não tenho essa certeza. Drogarias, vários setores. Só sabe que aqui em Juiz de Fora, nós estamos perto aqui da fronteira com o Rio de Janeiro, a maior parte dos carros de Ubers no Estado do Rio de Janeiro, tem placa de Belo Horizonte. Por causa das isenções fiscais que as locadoras recebem e conseguem competir com as locadoras do Rio de Janeiro. Então, eles vêm buscar o carro em Belo Horizonte, no Estado de Minas, em várias cidades, para poder andar lá no Estado do Rio de Janeiro. Eu presencio isso, presidente. Então, não se toca nessa discussão porque essas isenções fiscais representam algo em torno de 12 bilhões de reais em que a receita, em que o Estado não recolhe nesses tributos. Então, ao invés da gente fazer uma discussão de novas receitas, vários deputados já deram ideias aqui de outras formas de receitas. em várias sessões que ocorreram, de outra forma de tributação para poder garantir ao Estado que ele tenha uma recuperação do ponto de vista fiscal, como o Estado diz, não. Joga tudo no lombo dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que pagar a conta. Segundo o governo, ele fazendo essa reforma, ele economizaria 2 bilhões. Só que de isenção fiscal, ele perde 12 bilhões. E essa discussão não é feita aqui. Aliás, vários representantes da Secretaria da Fazenda, trabalhadores da Secretaria da Fazenda, são categóricos em dizer que não há condições de se demonstrar que há um déficit na Previdência. Porque há um caixa único. quando havia um fundo, pelo que foi relatado aqui, em torno de 3 bilhões de reais, esse fundo em 2014, no governo do PSDB, ele foi extinto e jogaram dinheiro dentro do Tesouro. Existia um fundo. Foi jogado dentro do Tesouro, com os votos inclusive de vários deputados aqui. Então se formou um caixa único. o trabalhador contribui, o servidor, o Estado contribui com a parte dele e dali se pagam as aposentadorias. Agora, olha que interessante que acontece. Não se faz concurso público há muito tempo. Você tem um contingente de trabalhadores concursados, se não me engano algo em torno de 180 mil, mais de 200 mil inativos pensionistas e em torno de 180 mil trabalhadores contratados, em que a contribuição dele e a contribuição patronal, ou seja, do Estado, vai para o NSS. Não vai para fortalecer o caixa da Previdência, o Tesouro do Estado de Minas Gerais. Então o que é preciso fazer aqui? É uma outra forma de recolher, é preciso fazer um concurso público. Mas não. Estão trabalhando aqui com um desmonte do Estado. É a discussão que o Partido Novo faz em todo o Brasil. É o Estado mínimo. É o Estado mínimo. É transformar o Estado de Minas Gerais num Estado sem condições de controlar as suas empresas, as suas estatais, e entregar tudo para a iniciativa privada. essa discussão, seu presidente, rolou terra abaixo, morro abaixo após essa pandemia. Porque se nós não tivéssemos um Estado forte com os recursos que foram garantidos por Lula e Dilma, reserva de 400 bilhões de reais, um Estado com empresas como é o Estado brasileiro, certamente a população brasileira estaria numa situação muito pior do que se encontra hoje. A possibilidade, inclusive, de se garantir ao trabalhador informal uma ajuda de 600 reais foi garantido pela oposição e não por Bolsonaro. Bolsonaro primeiro queria dar nada, todo mundo se virasse. Depois apresentou uma ajuda emergencial de 200 reais foi a bancada do PT, do PCdoB, do PSOL, da bancada de oposição que conseguiu elevar essa ajuda para 600 reais e conseguiu também prorrogar o prazo. Essa que é a verdade. Então, essa discussão de Estado mínimo já era, é melhor mudar o discurso. Senhores deputados e deputadas do Partido Novo, que vem pregando esse liberalismo econômico, não sei baseado aonde, nem os Estados Unidos está pregando isso mais. Isso já virou, como diz aqui em Juiz de Fora, sardinha enlatada. Então, seu presidente, eu gostaria de tentar finalizar chamando a atenção dos deputados, que tem e das deputadas, que estamos escutando até esse momento, nesse momento agora nós estamos com 25 deputados conectados aqui na plataforma Zoom, que tenham sensibilidade com relação a essa discussão. não é possível que as eleições que vão ocorrer agora em setembro estejam influenciando diversos deputados aqui a promoverem essa correria com relação a essa proposta, essa contra-reforma previdenciária. Então, seu presidente, eu acho que faltaram alguns minutos, eu encerro aqui a minha fala, se não houver nenhum deputado ou deputada querendo usar de uma parte, seu deputado, eu não consigo verificar aqui essa possibilidade. A deputada Beatriz Cerqueira pede uma parte. Normalmente as pessoas mandam aqui pelo chat. Parece que a deputada Beatriz gostaria de uma parte, deputada Beatriz. Perfeitamente, deputada. O presidente poderia conceder uma parte, deputada? Por favor, com a palavra deputada Beatriz Cerqueira para o aparte ao deputado Betão. Quanto tempo nós temos ainda, presidente? oito minutos e vinte segundos, deputada. Perfeitamente. Agradeço, deputado Betão, pela gentileza do aparte. Obrigada, presidente. Eu quero fazer justiça e compartilhar a moção que eu acabei de receber da Câmara Municipal de Patinga, deputado Betão, a respeito da reforma. Moção de repúdio contra a proposta de emenda constitucional PEC 55 e projeto de lei complementar que alteram as regras da Seguridade Social no Estado de Minas Gerais. Os vereadores de Patinga que estes subscrevem vêm na forma regimental apresentar a presente moção de protesto e repúdio contra o ato antidemocrático, injusto, desproporcional e contra a dignidade humana dos trabalhadores, servidores públicos e estaduais levado a efeito pelo governador do Estado de Minas Gerais por meio da PEC 55 de 2020 e o projeto de lei complementar 46 de 2020 apresentados a essa casa legislativa que lhe retiram direitos duramente conquistados. A reforma administrativa proposta pelo governo de Minas Gerais atinge a política remuneratória dos servidores públicos estadual e viabiliza sua organização sindical um mundo em que o país e o Estado enfrentam uma pandemia sem precedentes e em que deveria estar fortalecendo os serviços públicos especialmente os profissionais da área de saúde. Senhor presidente solicitamos que é fácil chegar a cada um dos deputados que compõem essa Assembleia Legislativa nosso veemente repúdio às matérias alencadas na referida PEC 55 e projeto de lei complementar 46 em discussão e nossa solicitação de voto contrário às mesmas. Assinam Wesley Glicério vereador Lene Teixeira de Souza vereadora quem manda um abraço parabéns pelo trabalho que eu conheço do trabalho parlamentar dela o vice-presidente da casa da casa legislativa de Patinga Sebastião Ferreira Guedes presidente Jadson Heleno Moreira primeiro secretário Adiel Fernandes de Oliveira o vereador Ademir Cláudio Dias o vereador Toninho o vereador Adelson Fernandes Adelson Fernandes da Silva então quero fazer o registro deputado Betão dessa carta de tem mais assinaturas desculpa senão eu não vou ser justa ler um ou os outros Fábio Pereira dos Santos Márcia Perozini da Silva Castro Avelino Ribeiro Rita de Cássia Souza Rominalda Fátima Franklin Campos Nilson Teixeira Wanderson José da Silva João Francisco Bastos Gustavo Nunes são os vereadores que assinaram essa moção de repúdio me permita ainda deputado professor Betão também compartilhar nesses breves minutos há informações em relação eu quero ainda aqui ó achei é porque é tudo aqui né tá tudo virtual até os textos atualmente estão virtuais mas eu dizia na minha outra intervenção que o sindicato dos servidores do IPSENG nos encaminhou uma nota técnica em relação à situação do IPSENG e eu quero deputado Betão compartilhar com vossa excelência um ponto que fala exatamente equilíbrio entre a previsão orçamentária e a sua execução dados de 2018 2019 dessa nota técnica que foi encaminhada aos deputados e deputadas diz o seguinte que os estudos e balanços apresentados demonstram que o IPSENG tem sido administrado de forma que as despesas efetivamente realizadas no período se encontram dentro do orçamento previsto o orçamento previsto para pagamento de benefícios e programas de assistência social sequer é totalmente gasto com as despesas a ele direcionadas o que demonstra eficiência e responsabilidade na aplicação dos recursos o relatório de gestão e exercício financeiro do IPSENG do ano de 2019 é claro ao indicar o relatado acima ao demonstrar que houve o custeio da prestação dos serviços sem extrapolar o orçamento em todos os serviços prestados tais como auxílio natalidade funeral a infraestrutura e suporte ao plano de atenção à saúde rede de atenção à saúde odontológica contratada e rede de atenção à saúde ambulatorial contratada o último destaque cabe a rede de atenção à saúde hospitalar contratada que nos números excedeu a execução do orçamento em 34,21% no entanto tal excesso somente ocorreu em razão de que o exercício de 2018 se encerrou em 13 de outubro de 2018 por força do decreto 47.511 de 2018 e em razão disso grande parte das despesas previstas para 2018 foram executadas em 2019 levando ao referido incremento das despesas e superação do orçamento previsto que não considerava tais despesas tem ainda no relatório técnico apresentado pelo SISIP Seng um balanço 2019 2018 e 2019 mostrando o superávit os balanços dos anos de 2018 e 2019 que contém o cruzamento das informações de ativos e passivos demonstram que o Instituto de Previdência foi capaz de quitar o seu passivo financeiro com a sua própria receita havendo inclusive aumento de receita e diminuição de despesas então nessa nota técnica tem balanço patrimonial mostrando ativo passivo circulante não circulante ativo financeiro passivo financeiro com resultados de 2018 e 2019 atestando exatamente o que a nota técnica traz a nota técnica que nós recebemos também fala das receitas a contribuição das contribuições a contribuição patronal a de prestação de serviços a remuneração da disponibilidade outras receitas então quer dizer tem um estudo detalhado tem um balanço orçamentário com um resultado superavitário então o relatório diferente da posição do governo apresenta informações técnicas é uma nota técnica demonstrando que o IPSENC tem dado certo então eu pergunto pela deve ser a terceira ou quarta vez por que nós vamos desmontar o IPSENC por que nós vamos retirar dele o tripé da seguridade social não é ainda na nota técnica faz a análise dos fundos a retirada de seguridade dos segurados e das suas consequências olha nós também recebemos parabenizo o sindicato dos servidores do IPSENC pelo relatório que nos foi encaminhado porque eles fizeram a análise dos fundos e que demonstra a retirada dos segurados e as suas consequências diz aqui é o próprio relatório de gestão de IPSENC que aponta que a instituição contava com a previsão do FUNTIP e do FUNPENG para a operacionalização do regime próprio de previdência social do estado de Minas Gerais mas narra a sucessão de fatos relativos aos fundos e que afetaram diretamente o IPSENC e aí citam aqui todas as questões a nossa 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 a sirene tocou então eu acho que eu devo parar por aqui e tenho um pedido do deputado André também de uma parte então eu paro por aqui e depois eu compartilho mais informações obrigado deputado Betão muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a anuência do deputado Betão mesmo com o tempo já encerrado vamos passar a palavra ao deputado André Quintão que nos solicitam a parte logo em seguida retornamos ao deputado Betão para a conclusão do seu pronunciamento obrigado presidente Agostinho Patrus queria cumprimentar o deputado Betão pelo seu pronunciamento hoje durante 12 horas o bloco democracia e luta de maneira sóbria fundamentada tentou demonstrar ao conjunto dos deputados das deputadas da sociedade e também do governo Zema a o momento inapropriado de se votar uma reforma da previdência tão ampla tentamos fazer isso durante 12 horas dentro das regras democráticas que o regimento nos permite deixo aqui um último apelo para o líder Raul Belém para o líder Gustavo Valadares quem sabe o governo ainda se convence que seria mais adequado votar apenas a questão das alíquotas seria o desejo eu tenho certeza da maioria dos parlamentares dessa Assembleia nossa batalha continua o bloco democracia e luta também apresentou emendas coletivas como um plano B caso não tenhamos os votos necessários para barrar a aprovação do PLC e também da PEC mas aqui como na condição de líder eu queria agradecer a todos os parlamentares a todas as parlamentares do bloco democracia e luta que vem nesse processo todo não apenas hoje partilhando dessa discussão dessa tentativa de bloqueio da reforma da Previdência então parabéns deputado Betão por sua batalha pelo seu desempenho pelo seu belíssimo pronunciamento e obrigado deputado Agostinho Patruso uma boa noite muito obrigado deputado André Quintão parabéns em seu nome a todos os membros do bloco que já chegamos agora próximo de 12 horas de discussão de debates e o bloco tem demonstrado capacidade não só os argumentos necessários para essa discussão retorno a palavra ao deputado Betão para o encerramento do seu pronunciamento obrigado presidente eu gostaria de agradecer a deputada Beatriz Serqueira pela parte e mais uma vez pela o poder repassar para a população outras moções de repúdio está vindo do estado inteiro né Bia o estado todo está vindo diversos municípios câmaras municipais lhe pedir desculpa porque alguém me informou que você estava tentando se comunicar pedindo uma parte só que eu desliguei a minha caixa de retorno aqui não está discutindo é porque eu fico com o computador ligado numa caixa de som para poder ouvir melhor às vezes eu ligo no som alto para poder preparar um cafezinho e volto e também o deputado André né que hoje também por duas vezes né nessa longa sessão se pronunciou belíssimo discurso também né agradecer pelo pela parte então seu presidente eu acho que eu vou chegando aqui ao final da minha fala né agradeço essa possibilidade e deixo as suas sugestões né que ofereci a vossa excelência no início da reunião muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Betão vossa excelência não estava ouvindo mas nós estávamos ouvindo aqui seu som forte e toda a população de Minas Gerais ouviram todas as suas importantes argumentações no decorrer não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto setenta e duas emendas sendo duas do deputado Carlos Henrique que receberam os números dois e cinquenta e seis duas dos deputados Charles Santos Zé Reis e da deputada Celise Laviora que receberam os números três e treze trinta e oito do deputado Sargento Rodrigues que receberam os números quatro a doze quatorze a trinta trinta e três a trinta e cinco trinta e oito a quarenta e seis duas do deputado João Vítor Xavier que receberam os números trinta e um e trinta e dois duas dos deputados Duarte Bechir Sargento Rodrigues Coronel Sandro e delegado Eli Grilo e da deputada delegada Cheila que receberam os números trinta e sete e trinta e oito três do deputado professor Wendel Mesquita que receberam os números quarenta e sete a quarenta e nove uma do deputado delegado Eli Grilo que recebeu o número cinquenta uma do deputado doutor Wilson Batista que recebeu o número cinquenta e um uma dos deputados Duarte Bechir professor Irineu professor Wendel Mesquita João Magalhães Oswaldo Lopes Carlos Pimenta Zé Reis Betinho Pinto Coelho Charles Santos professor Cleiton delegado Eli Grilo doutor Paulo Gustavo Santana Dalmo Ribeiro Silva Léo Portela e Mauro Tramonte e das deputadas delegada Cheila e Celise Laviola que recebeu o número cinquenta e dois três do deputado doutor Paulo que receberam os números cinquenta e três a cinquenta e cinco uma do deputado Betinho Pinto Coelho que recebeu o número cinquenta e sete duas dos deputados André Quintão doutor Jean Freire Vigílio Guimarães Cristiano Silveira Ulisses Gomes Betão Celince Trocel Elismar Prado e Marquinho Lemos e das deputadas Ana Paula Siqueira Andréia de Jesus Marília Campos Beatriz Serqueira e Leninha que receberam os números cinquenta e oito e cinquenta e nove uma do deputado professor Cleiton que recebeu o número sessenta três das deputadas Beatriz Serqueira Ana Paula Siqueira Leninha Andréia de Jesus e Marília Campos e dos deputados André Quintão Celinho Citrocel doutor Jean Freire Elismar Prado Virgílio Guimarães Ulisses Gomes e Marquinhos Lemos que receberam os números sessenta e um sessenta e seis e sessenta e sete três dos deputados Andréia Quintão doutor Jean Freire Virgílio Guimarães Cristiano Silveira Ulisses Gomes Celinho Citrocel Elismar Prado e Marquinhos Lemos e das deputadas Ana Paula Siqueira Andréia de Jesus Marília Campos Beatriz Serqueira e Leninha que receberam os números sessenta e três sessenta e quatro e sessenta e cinco duas da deputada Andréia de Jesus que receberam os números sessenta e oito e sessenta e nove e uma do deputado Virgílio Guimarães que recebeu o número setenta uma das deputadas Beatriz Serqueira Ana Paula Siqueira Leninha Andréia de Jesus e Marília Campos e dos deputados Betão Cristiano Silveira e Celinho Citroacel que recebeu o número setenta e um e duas das deputadas Beatriz Serqueira e Andréia de Jesus que receberam os números setenta e dois e setenta e três a presidência nos termos do inciso três do artigo cento e setenta e três do regimento interno deixa de receber as emendas números trinta e seis e cinquenta e dois por serem idênticas a emenda número treze a emenda cinquenta e três por ser idêntica a emenda quarenta e nove e a emenda cinquenta e quatro por ser idêntica a emenda quarenta e oito a presidência nos termos do inciso um do artigo duzentos e vinte e oito do regimento interno deixa de receber as emendas números dois cinco a onze catorze a vinte e sete trinta e três a trinta e cinco e cinquenta e seis por tratarem de assunto não versado na proposição principal nos termos do parágrafo segundo do artigo cento e oitenta e oito do regimento interno a presidência encaminha as demais emendas com o projeto a comissão de administração pública para parecer concluídos quase que doze horas de debates no dia de hoje nesta sexta-feira a presidência cumprimenta as senhoras senhores deputados pelo altíssimo nível do debate travado durante todo este dia e esta esta noite e também agradece os servidores da casa que há mais a quase doze horas estão aqui presentes no plenário na tv assembleia e nas demais dependências da casa para dar suporte a essas discussões a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 1º de setembro às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião de terça-feira Obrigado.